Faltam dois conselheiros para o quórum. Obrigado. Faltam dois conselhos para o quórum. Faltam dois conselhos para o quórum. Bom, com a chegada dos conselheiros Arnaldo e Marcelo Maciel, nós alcançamos o quórum. Então, parabéns por dar-nos o quórum. Então, eu convido... Napoleão vai fazer a relatoria. Resolve. Dá para quebrar um gás. Ok. Colega Napoleão, eu convido você para fazer a leitura da peça. Eu creio que foi colocado no Dropbox e os conselheiros tiveram a oportunidade de ver. De fato, foi o que foi estabelecido dentro do prazo regimental, dentro do prazo legal proposto pela resolução que criou o Código de Ética. Essa resolução diz que no prazo de 60 dias, o Conselho aprovaria uma resolução estabelecendo as sanções correspondentes a cada regra, as infrações, as regras do Código de Ética. Isso foi elaborado a partir de uma reunião ampliada da comissão, com a participação de conselheiros de comissões estaduais, que trabalham a questão da ética, ética e disciplina. Então, a resolução foi, assim, digamos, uma resolução que foi de consenso, aperfeiçoada, e eu creio que é uma resolução que tem um caráter muito objetivo. Ela não traz, assim, maiores discussões polêmicas, acredito, dado o seu conteúdo e a sua maneira de ser elaborada. Então, eu creio que, já que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura, a gente poderia até, presidente, abrir, assim, logo a discussão sobre, porventura, alguma proposta de emenda, algum destaque, discutir os destaques, se for o caso de existirem, né, e podia se colocar em votação em bloco, né, na medida em que nós estamos no sábado à tarde e nós temos que preservar o coro, né, porque muitas pessoas viajam hoje mesmo ainda, né, haja vista, o próprio presidente Aroldo acabou se ausentando da reunião, né, por outros motivos que eu não entendi, mas diminuiu o coro, né. Da próxima vez que eu for convocado para uma reunião sábado, eu vou primeiro saber se todos, inclusive o presidente, vão permanecer até o final, que é duro, né, é duro. Então, eu proponho que a gente faça dessa maneira. Eu acho que seria dispensável a leitura dela por inteiro. Acho que pode se votar em bloco com as ressalvas dos destaques, se porventura existirem. São seis páginas. Mas, de fato, não é a primeira vez que nós apresentamos uma resolução e evitamos a leitura inteira dela. Já aconteceu, inclusive, com o próprio Regimento Geral do CalBR. Então, é possível, sim, fazer, se for o caso, um comentário geral por blocos, e aí, em função desses, pode ser capítulos, né, conselheiro, por capítulo onde o relator fala em linha geral do que se trata, e, se alguém tiver algum destaque em relação àquilo, aponta qual é o artigo, o inciso, o parágrafo, e aquilo ali seria objeto de discussão em seguida. Então, cabe ao plenário decidir se prefere fazer já, então, uma apreciação por bloco ou se sente realmente a necessidade da leitura integral. As duas coisas são possíveis, mas eu acho que o conselheiro tem razão quando mostra preocupação com até o adiantado da hora. Porém, sempre a palavra final fica com o plenário. Está em dropbox, são seis páginas apenas. Como seria em bloco? Como seria em bloco? Queria aprovar? Eu proponho o seguinte, que se, porventura, algum conselheiro apresentar algum destaque, apresente os destaques, discutiremos os destaques, e, em seguida, votaremos em bloco o documento. Só colocando o seguinte, como eu falei, só para reforçar esse ponto de vista, é que é uma resolução muito objetiva. Quer dizer, você atribui sanções a determinadas regras, e isso foi feito, digamos, a partir de uma negociação, um acordo, com conselheiros que estão lá no dia a dia, digamos, fazendo os julgamentos em primeira instância. Então, foi uma coisa muito razoável o que nós estabelecemos. Vamos dizer assim, para cada regra existem as sanções possíveis, aplicáveis. Então, é uma lista que tem todas as regras e a aplicação de cada um. Então, assim, de certa forma, traz aí alguma definição do que é, por exemplo, o que significa, qual é a natureza da sanção, o que é uma advertência. Quando é que ela é reservada, quando é que ela é pública, e assim por diante. Então, assim, do ponto de vista da discussão, ela não traz, assim, digamos, nenhum conteúdo de caráter mais político, que talvez exigisse um debate, um questionamento. Então, eu creio o seguinte, que ela se torna, de certa forma, plausível ser votada em bloco. Ok. Bem, está aqui a proposta do relator. Naturalmente, o que compete é o plenário decidir se acolhe essa proposta de fazer a apreciação sem a necessidade da leitura da íntegra, ou se o plenário realmente necessita dessa leitura inteira. Então, eu peço que os colegas se posicionem, porque as duas formas de fazer já foram utilizadas aqui no CalBR, e elas são possíveis. Então, eu realmente considero que, se não houver essa necessidade, a gente abrisse mão dessa leitura inteira. Espera aí, espera aí, espera aí. É um esclarecimento aqui. É um esclarecimento. Esse destaque em amarelo faz referência a uma revisão que será feita posteriormente, e, em seguida, fala que a revisão foi feita. Foi feita, Napoleão, a revisão? Acho que sim, não é? Já foi feita a revisão? Então, as marcações aí... Sim, a revisão no número dos artigos. Não, no artigo primeiro, se descer um pouquinho... Essa revisão é só em relação àqueles artigos citados no capítulo. Ah, tá. Então, o amarelo, ele trata por... Ele está colocado aí no texto por quê? Porque eu já estou vendo o artigo primeiro e ele já risca, já está em amarelo. Eu queria saber se tem uma explicação. Essa é a versão número 2. 3.0, é. 3.0. Isso. Já foi realizado. Os colegas estão esclarecidos. Podemos, então, partir para a apreciação em bloco? Se não houver nenhuma objeção, e eu não estou vendo manifestação, entendo que é a posição do plenário. Está certo? Então, eu peço ao colega Napoleão que apresente em rápidas palavras cada um dos capítulos, e quem tiver desejo de pedir algum destaque, comunique que nós fazemos aqui a anotação. Pois não, presidente. Capítulo 1. Trata da correlação das infrações e sanções ético-disciplinares. Então, corresponde exatamente à descrição de... Corresponde exatamente à descrição do objeto geral dessa norma, dessa resolução. E diz o que aí? Diz que para cada regra, de todo o código de ética, para cada regra que for desobedecida, corresponde uma determinada sanção, ou, em algumas situações, você pode ter alternativas, ou até cumulativas. Então, isso aqui é fundamentado nas leis, e nas resoluções do CAU-BR. Pronto, esse é o capítulo 1. Presidente, por exemplo, nesse parágrafo aí, nesse artigo terceiro, é que todos os decretos, as leis que fazem sobre sanção, que estão em vigor no Brasil, que tem que ser abordado numa coisa de sanção, elas estão aí, é esse capítulo aí, assim. Que vão fundamentando a aplicação dessa norma, né? É, para mim está claro. Os colegas se dão por entendido, podemos partar adiante? Não, então acho que a gente pode passar para o segundo bloco. Capítulo 2. Das infrações disciplinares. Então, aqui diz exatamente o quê? É só o artigo 4, né? São infrações disciplinares, as especificadas no artigo 18 da Lei 12.378, e as que resultarem de condutas que violem quaisquer normas constantes no Código de Disciplina do CAU, sejam princípios, regras ou recomendações. Pronto, é muito claro, né? Muito claro. É, acho que está claro. Então, podemos partir para o capítulo 3º. O capítulo 3º é a conceituação, o que é a diversão, a discussão, o papelamento, o que é... É o capítulo que vai descrever quais são as sanções disciplinares. Essas sanções já estão previstas na lei, né? A gente apenas fez o quê? A comissão fez um desenvolvimento... Da conceituação, né? Da conceituação do que a lei prevê. Então, são essas quatro sanções que a lei prevê, né? Isso no inciso 1º, né? E vem, então, a denominação de cada sanção, né? Pronto, é isso que está aí. Também é muito curto. Sessão 1 passa para a definição mais detalhada, né? Então, aí, só, presidente, continuando aqui. Então, nesse capítulo, nesse capítulo, nesse capítulo 3º, né? Você tem, então, sessões em que se detalha, né? Cada sanção daquelas que foi descrita anteriormente, certo? Então, vem nos artigos, né? Então, no artigo 6º, vem descrevendo e a aplicabilidade da advertência reservada, né? A sessão 2, que é o artigo 7º, né? Trata da descrição, né? E a aplicabilidade da advertência pública, né? A sessão 3, né? Artigo 8º, trata da suspensão, né? A sessão 4, é o artigo 9º, trata do cancelamento do registro, e a sessão 5, trata da multa, é o artigo 10º, né? 10º. Na verdade, essa ordem que foi exposta corresponde à ordem também que está colocada na lei, no artigo 18 da lei. Então, aqui uma descrição, em síntese de cada um, né? De cada uma das sanções. Aí, capítulo 4, então, né? Capítulo 4. O capítulo 4, ele é que remete ao anexo da resolução. O capítulo 4 é da aplicação e cálculo da sanção disciplinar, né? Então, nesse capítulo 4, o artigo 11, né? descreve a referência, né? Que é estabelecida pelo artigo 18 da lei, né? E remete ao anexo, né? Que é uma tabela, o anexo é uma tabela, em que vêm as regras pela ordem numérica, e, ao lado, vêm as sanções cabíveis a infração da respectiva regra, né? Então, aí, é como se fosse um catálogo, né? Que será utilizado pelas comissões de ética na prática diária dos processos, encaminhamento dos processos. É isso. Coordenador, e com respeito a esse anexo, seria o caso já de você apresentar? O anexo, como são muitas regras, né? Está disponibilizado? Está. Por favor, o projeto aí. Não é melhor terminar aí, depois o anexo? Terminou. Terminou já? Terminou a resolução. Não, só a sessão, sessão 1, do capítulo 4, está todos os atenuantes e os agravantes, né? Se refere. E diz no artigo 13º, que caberá às partes do processo, em recurso, né? Utilizarem-se das recomendações em defesa ou agravamento, né? Atenuação ou agravamento da sanção estabelecida, né? E no capítulo 4, trata da reincidência, né? Sessão 2. Desculpa. Aqui é o capítulo 6º, viu? Porque aqui está um... Aqui está 4, mas é 6º, é o capítulo 6º. Trata da reincidência. Depois tem que... Há uma correçãozinha aqui. Quando se lê capítulo 4º, capítulo 6º. É, porque o 4º foi dito. Claro, claro. Então, isso está tudo da reincidência, né? Aí passa... Porque está escrito 4º ali. É. É. O que é que diz mesmo sobre a reincidência? É que a reincidência implicará no agravamento máximo da sanção correspondente. Pode ver. Né? E uma reincidência por mais de 3 vezes, num prazo de 5 anos, poderá resultar em processo disciplinar específico, né? E imputar ou infratom a suspensão de 180 dias a 360 dias, né? Acrescida de multa no valor equivalente a 10 vezes o valor da anuidade. Que é a multa máxima, né? Pronto. Eu queria um esclarecimento. Pois não. Coleco, coordenador. Não conseguia, estou lendo aqui rapidamente, mas o atenuante e o agravante, só mediante recurso, é isso que eu entendi? Bom... Ou já no julgamento, você julga com atenuante ou agravante? É. São duas questões. Para essa resolução aqui, trata-se apenas da utilização das recomendações em recurso. As recomendações que estão no próprio Código de Ética, né? Então, seria pelas partes. Mas, posteriormente, a comissão vai se reunir e vai elaborar uma proposta de, diria, a gente pode chamar de dosimetria, né? Porque, para cada regra dessa, existe um intervalo, por exemplo, uma suspensão de 30 a 90 dias, né? Isso fica, assim, uma margem de definição objetiva no julgamento. Então, vai haver uma outra resolução que vai estabelecer, assim, a dosagem que a comissão vai utilizar no julgamento, né? Quer dizer, que não se pode dizer que é um atenuante ou agravante, mas é exatamente uma dosagem, de acordo com... Aí vamos estabelecer alguns critérios, por exemplo, danos morais, danos físicos, reincidência, intencionalidade, enfim, né? São, digamos assim, elementos para o julgamento, como você está falando, né? Mas isso seria numa resolução posterior. Nesse caso aqui, trata-se da utilização, pelas partes, né? De argumentos para atenuar ou agravar, né? Uma decisão em grau de recurso, né? Seria isso. Esclarecido, colega? Obrigado. Bom, uma questão para o Jerônimo. Inclusive, essa sugestão foi inicialmente apresentada pelo Paulo Saad, está certo? Essa divisão de... regra, está certo? E os atenuantes e agravantes, ele que representou, se você quiser. Bom, então eu peço ao coordenador que faça uma referência ao anexo, e em seguida passaríamos para a discussão. Bom, a tabela que foi apresentada para os conselheiros em anexo, o Dropbox, ela traz a descrição da regra, né? De um lado, e aí vem as sanções cabíveis, né? Para aquela infração. Porém, na resolução que for publicada, vai vir só o número da regra e as sanções cabíveis. Aqui foi assim colocada, porque aí repetiu-se todo o Código de Ética de novo, né? Foi apenas colocada assim, no sentido de facilitar a avaliação. Está certo? Então, estabeleceu-se, a comissão estabeleceu uma proposta aqui, intervalos, né? Intervalos para as sanções. Então, na questão da suspensão em dias, né? Então, esse anexo traz intervalos, né? Que variam de intervalo de 30 a 120, depois tem intervalo de 30 a 365, intervalo de 60 a 180, intervalo de 90 a 120 dias, de 120 a 240, 180 a 365, e 240 a 365. Por quê? Porque, na lei, o prazo máximo de suspensão é de um ano, 365 dias, né? E o prazo mínimo é 30. Então, esses intervalos foram utilizados, aqui em toda a tabela, de acordo com a gravidade que se entendeu de cada... De 30 a 60, 90, são 30 dias. É, tudo é dia. E seria bom esclarecer que essa numerologia se refere à escala da aplicação da sanção, né? É. Por aí. Por isso é que se fala em intervalo. Não seria 30 anos, né, Miguel? É. Fernando Costa. Só para compreensão aqui. Então, quer dizer que, por exemplo, o item 1, 2, 3, lá, ele pode ser uma reserva pública, pode ser uma suspensão, pode ser um cancelamento ou multa. Isso quem vai dosar é o processo ético na cada... Exatamente. Exatamente. Então, quando não há, como no caso anterior, 1, 2, 2, só tem ou a adversência ou multa, é porque a comissão lá só pode fazer uma ou outra apenação. Exatamente. O objetivo é evitar que haja disparidades, assim, de Estado para Estado. E, além do mais, a próxima resolução, que é da dosagem, é que vai orientar a opção aqui de escolha pela comissão, né? Aí tem outra... É, teria uma. Se você optar para fazer uma outra resolução. É, é que seria da dosimetria. Esta vai dizer, assim, quando é que eu vou escolher o intervalo maior? Ah, tá. Quer dizer que isso não fica a critério da comissão. Ainda vai ter outra resolução. Não dá para aplicar com essa. É. Com isso aqui dá para aplicar. Mas ainda é um critério muito subjetivo. A nossa ideia é que essa próxima resolução, ela vai orientar mais ainda a decisão. Mas a comissão decide nesse intervalo. Não seria interessante se está na mesma resolução ou, Napoleão? Então, várias resolvações... Poderia ser, mas a gente preferiu trabalhar assim, porque para não ficar se... Porque nós tínhamos um par de 60 dias para poder fazer funcionar o Código de Ética, né? E aí essa discussão ainda vai ter que ser muito aprofundada. Porque, por exemplo, nós vamos considerar o motivo fútil, o motivo torpe, como no Código Penal, ou nós vamos julgar essas questões nesse nível, né? Então, são coisas, assim, muito subjetivas e a gente está em discussão sobre isso, né? É um esclarecimento. De fato, nós não temos ainda uma situação em que os mesmos assuntos são todos tratados num único normativo. Sem dúvida que isso é uma coisa que deva ser buscado, sempre que possível. Na própria CEP, nós estamos trabalhando para, a partir de 2014, a gente tentar cotejar duas ou três resoluções que tratam de assuntos similares ou até complementares numa só. O que não impede, né, Napoleão, que no futuro a gente observe essa situação também com relações de dois normativos. Até no caráter pedagógico, de você elaborar uma norma, concluir, põe ela disponível para conhecimento e depois a outra, e nós vamos testando, né, para verificar a eventual necessidade de consolidá-las no outro, a posteriori. A pergunta foi exatamente por isso, porque em alguns casos até recomendava que sejam separados, até para uma futura alteração prevista, né, fica mais fácil até de alterar, não precisa alterar tudo. Então, eu perguntei só para entender o porquê da coisa. Perfeitamente. Posso continuar? Posso. Então, aqui, no caso da multa, né, a multa, a lei fala que é por anuidades, então, nós criamos esses seguintes intervalos para a multa. de 1 a 4 anuidades, de 1 a 10, de 4 a 7, ou de 7 a 10, de acordo com a gravidade, né, da infração. E outra coisa importante também aqui, no começo, frações e intervalos, atenuantes ou agravantes, para multa ou suspensão, né? Então, as frações são de 1 sexto, 1 terço, ou variável de 1 sexto para 1 terço. Significa, você pode reduzir 1 terço, ou aumentar 1 terço, ou aumentar 1 sexto, ou reduzir 1 sexto. De acordo com o que vem aqui nessa tabela geral, né? Então, aí vem, não sei se vale a pena ler, porque é muita coisa assim. Acho que não. Acho que não. A não ser que algum conselheiro tenha alguma proposta de mudança. Napoleão, só fazer um esclarecimento. É que a gente estava, diante algum dos nossos debates, aconteceu assim, que alguns conselheiros estaduais diziam, infringiu essa regra, pega 30 dias de suspensão. Pronto. Infrigiu esse negócio, pega 10 anuidades. Só que acontece que ia ficar muito 2 mais 2, né? Você nunca ia julgar, ia ter um julgamento mais subjetivo, e a própria Comissão dos Estados, ter o poder de analisar e arbitrar a sanção, né? Senão ficava, fez isso, acaba nisso. Então, a pedido até dos próprios coordenadores de ética, foi criado esses intervalos para eles realmente poder trabalhar, dependendo do processo que está em julgamento. Concluiu, meu amigo? Bem, foram levantadas algumas dúvidas, mas ninguém pediu nenhum destaque. Eu imagino que não foi considerado necessário. Eu perguntaria se algum colega deseja fazer uma complementação, e, a partir daí, nós entraríamos no processo de votação. Preste atenção. Eu queria fazer um comentário. Código de Ética já foi uma resolução. A tabela é outra. E agora tem uma terceira resolução esclarecendo. Não seria melhor consolidar isso numa só resolução, tudo, de uma vez? Exatamente, Paulo. Essa resolução, ela foi determinada naquela resolução que cria o Código de Ética. Ela fala que a gente teria que, em 60 dias, aprovar esta resolução, que é uma resolução como se fosse complementar ao Código de Ética. É o que ela é. Mas ainda tem uma outra resolução, pelo que você disse, porque a gradação não está explícita aqui. É, essa outra... Paulo, como falei agora há pouco para o Fernando Costa, foi o rito que a comissão considerou necessário, e esse plenário concordou. Então, depois dessa resolução aprovada, eles iniciarão a tabela que eles estão chamando entre atos de dosimetria. Isso para efeito de realizar o trabalho dentro do cronograma que foi estabelecido. A partir de então, vai-se testar esses normativos e verificar a eventual necessidade de consolidá-las num só. Mas isso seria no momento seguinte. Para agora, foi isso que foi projetado e é isso que a comissão está trazendo. Correto, conselheiro? Só reforçando o seguinte, que com esta resolução aqui, o Código de Ética, e com as resoluções anteriores de definição da processualística, as comissões podem perfeitamente fazer o julgamento. Entende? Quer dizer, esta próxima resolução, ela apenas foi uma solicitação, foi uma discussão interna, no sentido de aprimorar, refinar, digamos assim, este julgamento. Mas, dentro desses intervalos que estão colocados aqui, as comissões podem, decidir, decidir as questões e as sanções aplicáveis. Agora, essa outra seria mais assim, a partir de critérios o menos subjetivo possível, a escolha, a opção pela pena máxima ou mínima, digamos assim, para cada caso. Então, só para explicar o que é que seria. Por exemplo, a reincidência é um fato considerável, o dano moral da ação, o dano físico, pode ser outro dado importante. E aí entra também, até aspectos assim, que se colocam, por exemplo, no Código Penal, trata da questão, por exemplo, o motivo foi fútil, o motivo foi torpe, houve o concurso de terceiros, foi premeditado. Então, isso aí são coisas do Código Penal. A gente pode utilizar ou não. A gente poderá utilizar ou não, de acordo com a discussão que a gente aprofundar e o plenário assim decidir. E já no Código Civil, as coisas são de forma mais objetiva, não trata assim da intencionalidade da ação. Isso é muito complicado, porque sempre vai ser um juízo. um juízo de valor, um juízo subjetivo, mas ele vai acontecer sempre. O objetivo dessa próxima sanção, dessa próxima resolução, é evitar excessos, ou é evitar também, digamos assim, excessos tanto do lado da bondade quanto da maldade, digamos. E com isso, estabelecer uma certa homogeneidade nas ações das comissões. Mas, assim, nada impede de, com essa resolução aprovada, as comissões aplicarem o que está aqui da maneira que elas acharem mais conveniente. Nada impede. Bem, algum esclarecimento adicional, Ana Karina? É só uma ajuda aí, que eu entendi que os capítulos ainda iam ser analisados. Depois o Fernando Costa me disse que era só lá na emenda. E, na verdade, o capítulo 6, ele está com a indicação de capítulo 4. Na resolução. Ele ajustou. Ajustou agora, realmente. Obrigado, Ana. Se não tem mais dúvidas, eu acho que a gente pode partir, então, para o regime de votação. Tem só mais uma pergunta. Em relação ao procedimento, como adotar a aplicação das multas? Se eu não me engano, deve ter uma resolução que trata qual que é o trâmite. Ficou a cargo da comissão de ética no Estado a instrução do processo e, ao plenário, a decisão final. É isso? Você pode esclarecer? A instrução do processo no Estado é feita na comissão e o plenário que julga. É assim que acontece? É assim. É a resolução 34. Então, ela detalhou isso. Detalhou. Bom, então, vamos partir para a chamada nominal para o registro da votação. Eu vou pedir ao colega Heitor que me ajude. Eu vou chamar aqui os nomes. Tem aqui. Tem caneta aqui. E aí você vai marcando a chamada devagar para você não ter problemas. Começando, como sempre, pelo Estado do Acre. Sim. Acre, sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ceará? Sim. Distrito Federal ausente? Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Ausente. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba não vai votar agora, infelizmente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituição de Ensino? Ausente. Aprovado por unanimidade. Obrigado, colega Napoleão. Mais um passo muito afetivo na consolidação do nosso formativo ético. Então, tenho certeza que a Comissão de Ética, que tem cumprido muito bravamente suas funções, tratarão de, o quanto antes, trazer esse plenário, essa nova resolução, não é, Napoleão? Que trata da nossa dosimetria. Bom, por favor, Napoleão. O senhor queria só frisar aqui, há um compromisso da Comissão, do mesmo modo que nós discutimos o Código de Ética com as Comissões Estaduais, também a discussão dessa foi feita para essa resolução aqui, com a participação de conselheiros dos Estados, não é? E há também o compromisso nosso de fazer discussões ampliadas também para essa resolução, para a proposta de resolução da dosimetria, não é? Então, os conselheiros que quiserem se articular ou comunicar aos conselheiros dos seus Estados, já para tratar das contribuições a essa próxima resolução, que também será discutida desta maneira. Conselheiro Afonso, pedir uma parte. É, só para também informar, por exemplo, dessa reunião que nós tivemos, a última, que teve a participação dos conselheiros do Rio, né, conselheiro do Rio Grande do Norte, inclusive o próprio Evaristo, ele já estava fazendo um estudo sobre essa parte de dosimetria, de danos morais, danos materiais. Então, a nossa comissão, ela está muito integrada com as comissões éticas estaduais, pelo menos, em todas essas discussões. Obrigado, colegas. Vencemos mais um ponto de pauta. Então, eu passaria para o segundo ponto de pauta da tarde, que é o item 5.3. Esses 5.3 são três deliberações que emanaram da Comissão de Exercício Profissional acerca de processos que vieram ao CalBR, em nível de recurso, relacionados à infração e ao exercício profissional, ainda na época do sistema com fé-cré. Ana Carina me alertou, um pouco antes do almoço, e que tinha tido um entendimento com o doutor Medeiros, que era importante que esclarecesse aqui ao plenário uma preocupação que surgiu de uma conversa que tiveram. Se eu entendi direito, Ana, seria referente ao rito? É isso mesmo? Você poderia falar? Em relação à forma como foi encaminhado o processo, porque, fazendo uma leitura do documento como um todo, eu entendo que, inclusive, a comissão julgou da forma correta a luz da legislação à época. São três processos. Um, no momento, foi tempestivo, todos os dois recursos, tanto ao plenário do CREA como ao plenário do CONFEA. No entanto, no momento em que chegou no plenário do CONFEA, a Lei 12.378 já estava em pleno vigor, portanto, caberia ao Conselho Federal de Arquitetura fazer essa análise, não mais aquele plenário. E aí, lembrando que a resolução 25 ou 35, agora não me recordo, a Comissão de Ética tratou de encaminhar ao plenário uma proposta de resolução que tratava da análise dos processos instaurados ainda no momento da arquitetura subordinada àquele conselho, para julgar os processos éticos. E, no entanto, os processos relacionados à infração, à questão do exercício profissional, não houve uma resolução que tratasse disso especificamente. Então, conversando com o doutor Medeiros, e aí tem um parecer jurídico dentro do processo, em todos eles, lembrando que realmente é competência do Conselho, e, no entanto, a análise foi feita baseada em uma legislação que não é a nossa, que não é uma resolução trabalhada por nós hoje. Então, eu acho que o doutor Medeiros pode se manifestar para saber como a gente vai se manifestar a respeito dos três processos, tendo em vista que não, naquele momento, só foi analisado os processos relacionados à questão ética, e não às infrações do exercício profissional. Obrigado, Ana, pela sua presença sempre muito atenta. Eu peço, então, ao doutor Medeiros que faça a sua explicação, somente lembrando que, no início desse ano, nós relatamos aqui um processo também em nível de recurso, de natureza muito parecida com essa, no contexto vigente, no contexto atual. Então, eu peço ao doutor Medeiros que verifique, se houver alguma fragilidade jurídica de nós fazermos a votação no plenário, a gente poderia suspender, se não houver, a gente poderia manter o rito que foi adotado no processo anterior, e a CEP, então, ficaria comprometida para, rapidamente, elaborar um normativo à semelhança daquele que a Comissão de Ética fez. Então, doutor Medeiros, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. De fato, estivemos conversando, eu e a conselheira Ana Karine, sobre o rito dos processos de infração. Eu lembrei a ela que, na época em que foi aprovada a Resolução 25, na assessoria jurídica, nós ainda tínhamos um entendimento, que foi reformulado depois, no sentido de que os processos de infração gerados no sistema com fé e crédito deveriam ser concluídos lá. Por que nós reformulamos esse entendimento depois? Porque, mesmo o processo de infração, ele exige um julgamento técnico, por uma instância que tenha competência para tratar das matérias na área de arquitetura e urbanismo. Então, na assessoria jurídica, nós reformulamos o entendimento e passamos a acolher os processos que vinham do CREI e do CONFEIA, sob o argumento de que os KUF e o KUBR deveriam prosseguir no julgamento desses processos, a partir do momento em que eles foram interrompidos lá, pela vigência da Lei nº 12.378. Mas o fato de ter adotado a Resolução nº 25, em relação aos processos éticos, e não ter feito um procedimento semelhante em relação aos processos de infração, não fragiliza em nada o prosseguimento dos processos de infração. Porque a Resolução nº 25, ela não cria direito novo em relação aos processos éticos. Ela é uma norma declaratória. Ela apenas declara aquilo que deve ser feito. Porque, mesmo que não existisse a Resolução nº 25, os processos éticos deveriam ser julgados com base na legislação, nas normas que vigoravam ao tempo da infração. Porque esse é um preceito, é uma norma, é um princípio do direito penal. Aplica-se a norma do momento da infração, ou a norma nova, se for mais benevolente, mais benéfica para o infrator, para o criminoso, o réu. Então, a Resolução nº 25, ela é apenas declaratória. Se ela não existisse, ainda assim, o CAL deveria aplicar a norma do momento em que a infração foi cometida. Salvo se a norma nova fosse mais benevolente. Assim, a gente deve adotar também em relação aos processos de infração. Se nós tivéssemos uma norma dizendo que se aplicariam tais e tais normas do sistema antigo, muito bem, mas o fato de não termos essa norma, dizendo isso, não torna aquele processo que já foi julgado aqui, do CAL Minas ou do CREM Minas, como não os tornará frágil ou nulo, ou com qualquer vício, esses processos que serão julgados. Desde que, em relação a eles, nós estejamos aplicando a norma que vigorava ao tempo em que as infrações foram cometidas. Então, em síntese, podemos ter uma norma declaratória, dispondo sobre isso. Mas, não tendo, desde que apliquemos a norma que vigorava ao tempo da infração, não haverá nenhuma ilegalidade, nenhum vício no processamento desses autos de infração ou processos, recursos que vêm ao CAL agora, neste momento. Muito obrigado, doutor Medeiros. Para mim ficou muito claro, não sei se para a Ana Karina ficou também, eu poderia, assim, assumir aqui o compromisso de que, tão logo a Comissão de Exercício Profissional conclua a resolução sobre direitos autorais e a resolução que vai tratar da fiscalização de serviços realizados via internet, a gente colocará em pauta esse assunto, de tal modo que, nos primeiros meses de 2014, a gente traria esse projeto de resolução ao plenário. E poderia também, se for o entendimento dos colegas, poderia também, para os próximos processos analisados em grau de recurso, a gente aguardar, então, a aprovação dessa norma. E, como esses aí já foram feitos, já foram apreciados, e com o depoimento do doutor Medeiros, a gente fica tranquilo em condições de realmente submeter ao plenário. Se não houver objeção, então, proporia que nós passássemos a apreciação. Tudo bem, Ana? Não, não tem nenhum problema em relação à continuidade da análise. Eu, assim, gostaria de fazer um apelo, na verdade, que, se a casa tivesse condições de dar esse suporte, nos mesmos moldes que a Comissão de Ética trouxe ao plenário, utilizando da mesma fundamentação, a Comissão de Exercícios poderia, antes de 2014, trazer esse documento, já que tem um embasamento para fundamentar isso. Eu não sei se seria possível dentro do cronograma da Comissão, mas ficaria esse apelo muito maior nesse sentido. Fica com o nosso compromisso, que faremos de todo o possível, para trazer ainda esse ano. Obrigado. Bem, são três processos. O primeiro deles foi designado o relator, o colega Nonato, e eu pediria a Nonato para fazer a apresentação do seu relatório e voto, basicamente, através da deliberação que a Comissão tomou do processo. Nonato, por favor. Ok. Vou começar aqui pelo relato e voto fundamentado. Tem uma disparidade entre o que está na tela e o documento que está valendo. Eu vou fazer uma leitura. Nonato, só uma questão aí. O que eu estava pensando era que você fizesse apenas um resumo do relatório, que, de fato, o que o plenário vai analisar aqui é a deliberação da Comissão. Eu faria um resumo rápido e aí não precisaria projetar, a não ser que os colegas precisem. Eu acho que é interessante fazer essa leitura, mas eu fico... Está bom. O projeto aí, Ana, por favor. Não, mas eu fico à disposição do plenário. Se eu achar que fazer um resumo seria... Os colegas acham necessária a leitura integral do relatório do conselheiro? Ô, Chico, se é lógico, o voto dele já dá um esclarecimento. Se houver dúvida, alguém pede e expõe. Eu achava que um resumo bastava, sabe? Porque aí, para quem está nos ouvindo, compreende o que está sendo tratado, porque realmente a praxe é a leitura da deliberação da comissão. O que o plenário vai decidir agora é sobre o que a comissão deliberou. Claro que deliberou sobre um relatório e voto de um conselheiro relator. Relator, concílio. O Chico, se vai me permitir, eu também relatei um deles, é o seguinte. Normalmente, um relatório desses tem três capítulos, por assim dizer. Um é histórico, aquilo. O processo entrou, passou, o vandão... Esse eu acho dispensável. Depois tem a análise. Esse eu acho que é importante, e o voto. Geralmente, a análise é sucinta e o voto é o definitivo. Acho que é isso. Então, vamos fazer a análise. Tudo bem. Eu acho que pode... Vou fazer uma introdução aqui. Identificação. Esse processo é o processo do CAU-BR de número 40.115, de 21 de março de 2001, derivado do processo número 10.036, de 2009, do CREA do Distrito Federal. O assunto é a ausência de registros de responsabilidade técnica, e a interessada é a arquiteta e urbanista Juliana Zuba, de Abreu e Lima. A análise. Análise. A primeira questão, objeto desse exame, de respeito à obrigatoriedade de registro de anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, nos termos da Lei 6.496, de 7 de dezembro de 2007. O artigo 1º. Todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obra, prestação ou prestação de qualquer serviço profissional referente à engenharia, arquitetura, agronomia, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica, a ART. Artigo 2º. A ART define para os feitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. Parágrafo 1º. A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, de acordo com a resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. Parágrafo 2º. O CONFEA fixará critérios e os valores das taxas da ART, a de referendo do Ministério do Trabalho. Artigo 3º. A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na linha A do artigo 73 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e demais combinações legais. Quando, da lavratura da notificação, alto de infração 100.033 e 36 de 2009, a anotação de aposta da Baiteca encontrava-se regulamentada pela resolução do CONFEA 425, de 18 de dezembro de 1998, que, assim, dispõe. Artigo 4º. O empreendimento, o preenchimento do formulário de ART pela obra ou serviço é de responsabilidade do profissional, o qual, quando foi contratado, recolherá também a taxa respectiva. Parágrafo único. Quando a obra ou serviço for objeto de contrato com pessoa jurídica, a esta cabe a responsabilidade pelo recolhimento da taxa de ART e o registro de ART devidamente preenchido pelo profissional responsável. Logo, depreende-se que caberia a arquiteto urbanista encaminhar ao seu contratante o formulário de ART devidamente preenchido para recolhimento da taxa pertinente ao registro do documento referente ao serviço prestado. A época da instauração do processo, os procedimentos afetos encontravam-se disciplinados pela resolução do CONFEA nº 1008, de 9 de dezembro de 2004, nos seguintes termos. Artigo 8º. Parágrafo único. Parágrafo único. O notificado deve atender às exigências estabelecidas pelo CREA no prazo de 10 dias contada a data de sorrimento da notificação. Assim sendo, a alegação da interessada em ter providenciado a regularização do fato gerador em tempo hábil não possui respaldo. Haja vista declaração constante no recurso apresentado na Folha 26, que, equivocadamente, considerou o prazo de 20 dias para sanar a falta que originou a notificação. Não obstante, cumpre destacar que houve regularização intempestiva. A época, a penalidade capitulada no artigo 3º da lei, 6.496, de 1977, encontrava-se regulamentada na resolução do CONFEA 508, de 26 de setembro de 2008, que, em seu artigo 3º, fixou o intervalo de, no mínimo, R$ 33,00 e, no máximo, R$ 103,00. A respeito, cabe ainda expor que a resolução do CONFEA 108, de 2004, artigo 43, as multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observando os seguintes critérios. 1. Os antecedentes do autuado, quando a condição da primariedade, reincidência ou nova reincidência à autuação. 2. A situação econômica do autuado. 3. A gravidade da falta. 4. As consequências de infração, tendo em vista o dano ou prejuízo decorrente. E, 5º, valorização da falta cometida. Por força da entrada em vigor da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os autuados foram remetidos ao CAU-ER em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 55, pelo qual todos os processos relacionados a arquitetos, engenheiros arquitetos ou arquitetos urbanistas, que se encontravam em tramitação no CONFEA ou nos CREAS, passaram a ser de competência do CAU. A partir de então, cumpre instruí-los em conformidade com a nova regulamentação profissional. Isto posto, deve-se ponderar sobre o que estabelece o artigo 66 da Lei nº 12.378, de 2010, pelo qual as questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passaram a ser reguladas pela citada lei. Considerando o disposto o artigo 45, a 50, da Lei nº 12.378, de 2010, o artigo 45, toda realização de trabalho de competência privada ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas serão objeto de registro de responsabilidade técnica RRT. Artigo 47. A RRT será efetuada pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável por intermédio de ser profissional habilitado legalmente no CAU. E o artigo 50. A falta de RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação. A multa de 300% sobre o valor da taxa da RRT não paga corrigida, a partir da atuação, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao dar devolução dos recursos acrescidos deste montante de 1% ao mês de aferição do pagamento. Considerando ainda que o registro de responsabilidade técnica RRT, em conta disciplinado pelas resoluções do CAU-BR, número 17, de 2 de março de 2012, e que dispõe sob RRT na prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, e na resolução 31, de 2 de agosto de 2012, que dispõe sob RRT extemporânea, referente às atividades concluídas ou em andamento, e considerando, por fim, que os procedimentos para formalização, instrução e julgamento do processo, por infração à legislação e à aplicação da penalidade, encontram-se disciplinados na resolução do CAU-22, de 4 de maio de 2012. Verifica-se incremento da penalidade a ser aplicada na falta em questão. Não obstante, deve-se atender à regra das condições mais benéficas, pela qual se pressupõe a existência de uma situação concreta anteriormente reconhecida, e determina que ela deva ser respeitada na medida em que seja mais favorável que a nova norma aplicada. Finalmente, deve-se atender ao disposto da resolução do CAU-BR 22, de 4 de maio de 2012, a qual estabelece que, sendo apresentado o recurso tempestivo ao CAU-BR, os atos devem ser encaminhados, primeiramente, à Comissão do Exercício Profissional, e distribuído ao Conselho Relator, para que a Comissão possa emanar deliberação a respeito, e que compete ao plenário do CAU-BR a decisão pela manutenção do auto-difração ou pelo arquivamento do processo. Conclusão. Com fundamento nos autos, nos fatos e na análise acima, este relator conclui que o processo exposto comunga com as evidências e parecido à assistência da assessoria, e que, em razão dos princípios da eficiência e da economicidade na administração pública, o CREADF julgou oportuno a emissão de notificação e auto-difração em um único documento, que informa sobre o prazo de 10 dias para regularização do fato gerador, e que, decorrido o prazo, sem sanar a falta, a notificação é convertida em auto-difração. Além disso, observa que os ritos processuais e os prazos recursais foram respeitados em conformidade com dispositivos legais vigentes. O voto. Este fato é fundamentado nos autos e vem recomendar a Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR pela manutenção do auto-difração do CREADF, de número 10.036, de 14 de março de 2009, e pela aplicação da penalidade capitulada no artigo 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, e no seu valor mínimo de R$ 33,00, pelo fato da arquiteta e urbanista Juliana Zuba de Abreu e Lima ter regularizado a situação, mesmo que intempestível. Brasília, 19 de setembro de 2012, Raimundo Norado da Silva Souza, membro da Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR. Eu só queria colocar um ponto, é que esse processo já se estende dentro do CREADF, do CREADF, do CREADF, do CAU, por cinco anos. Por cinco anos. E o custo, no final, que essa profissional, o valor que essa profissional vai pagar, o valor mínimo, que é R$ 33,00. Então, isso é uma... É que foi colocado muito bem no relato pela... Que é um custo enorme, por um valor muito invisório. Se for colocar essas xerox que foram gastas por esse processo, é maior do que a quantidade do valor da multa que ela vai pagar. Pois é, essa é a regra da época em que a infração foi cometida. Infelizmente, a gente tem que cumprir, tratando para que, no nosso novo sistema, a coisa seja muito mais célere e muito mais justa. Mas, enfim, é o que nós temos que fazer. Aí, no caso do Nato, foi o seu relato perante a Comissão de Exercício Profissional. Houve uma deliberação, e aí eu pedi que você já lesse a deliberação, que é curtinha, o que a Comissão deliberou em relação ao seu voto. A Comissão do Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-KUBR, reunida, ordinariamente, em Brasília, na sede do Brasília Imperial Hotel, nos dias 19 e 20 de setembro de 2013, no uso das competências estabelecidas no artigo 50 e 51 do Regimento Geral do CAU-BR, considerando o relatório e o voto fundamentado do conselheiro Raimundo Nonato da Silva Souza, relator deste relator do presente processo, deliberou, por unanimidade, aprovar na íntegra o relato e voto fundamentado do conselheiro relator, em anexo, que recomenda a manutenção do alto de fração de número 10.036 de 2009 e da penalidade, então, capitulada no artigo 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e em seu valor mínimo, considerando a regularização interpretiva do fato gerador. A CEP do CAU-BR, conforme determina os artigos 26 e 27 da resolução do CAU-BR de número 22, de 4 de maio de 2012, neste ato, submete a presente deliberação, a apreciação e decisão final do plenário do CAU-BR. Obrigado, colega Nonato. Então, esse é o voto do conselheiro relator Nonato e a deliberação unânime da Comissão de Exercício Profissional, ambos pela manutenção do alto de infração por exercício irregular da profissão, havendo, da parte da arquiteta, regularização, porém, intempestiva da multa. Então, o processo foi julgado e a penalidade prevista é aquela vigente na normativa da época em que ela foi cometida, por isso, a proposta, o voto com esse teor. Então, fica em discussão a matéria, se alguém desejar algum esclarecimento ou alguma consideração, que eu faça agora. Não havendo... Sim, doutor Miguel Pereira. Eu tenho a impressão, presidente, que nós devêssemos ter uma explicação didática, já que nós, a maioria dos membros desse conselho, não tem nenhuma experiência de ouvir a descrição dos autos de infração, nem o rigor das regras, nem dos atenuantes, e como é que se aplica, como é que era a legislação naquele tempo, como é que... a ponte que se faz com a legislação disponível hoje no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. seria bom que um colega nosso, com mais experiência nesta matéria, pudesse fazer uma conferência para nós, como foi feito em São Paulo, de uma colega muito experiente, explicando o que era um processo de aplicação da lei, não é? E as suas partes, etc. Não é? Porque o que a gente percebe no relato do colega Nonato, não é? É que esta infração custa R$ 33,00. Eu acho, penso, fortemente que o mais importante é desenhar, caracterizar qual a natureza da falta e a gravidade dela, de forma muito sucinta, para depois dizer qualquer que seja o valor da multa, esteja ela defasada ou não, porque o mais importante e o que fica é o problema moral, que deve ser registrado no parecer final do relator. porque aí parece que as coisas surgiram em torno de R$ 33,00. A gente teria de ter mais cuidado, não é? Porque, claro, que a nossa lei hoje, ela é mais rigorosa, não é? É mais pesada, custa mais, as multas são maiores, mas a gente teria de ter uma estratégia para redigir esse discurso de julgar um colega. Para mim, é uma coisa muito penosa, mas eu gostaria de entender melhor, não é? E de como a gente comunica ou se comunica com o que estamos ouvindo, nós estamos online, nós temos o compromisso de fazer um discurso, compreendo, que todo mundo acredite nele, não estou dizendo que não é o colega do Nato, mas o CalBR, o CalBR, não é? Nós temos que caracterizar essa ponte entre o antes e depois, o presente, e caracterizar a natureza da falta. A falta é essa, que por ou R$ 33,00 ou R$ 32,00 ou R$ 30,00, não paga, compreende, o dano moral que está registrado. Obrigado, Miguel. Você tem toda a razão. Eu tenho uma esperança de que, ao longo dos próximos meses, até mesmo na prática, aqui nesse plenário, o julgamento do processo em grau de recurso, nós aprendamos mais com esse processo. O que não prejudica a sua ideia de buscar, viabilizar uma discussão com especialistas sobre o assunto. eu acho que a ideia é muito boa. Essa tua angústia também é minha, ou pelo menos era. Eu fiz parte das câmaras de arquitetura do CREA por muitos anos e do plenário do CREA e angustiava não somente o valor irrisório pelas faltas praticadas, mas, sobretudo, o tempo que se levava entre a infração e o julgamento final, que muitas vezes tornava o processo tão oneroso que era desestimulante, desestimulador, julgá-lo. Felizmente, nós dispomos hoje de um outro instrumento legal. O nosso instrumento é inteiramente diferente. Nós, não somente do ponto de vista da celeridade, já que dispomos de um sistema muito mais eficiente, mas o próprio rito, ele é muito mais dinâmico. Então, eu tenho esperança de que nós não temos aqui a repetição do modelo do sistema com fé e a CREA. E digo também que o que acontece é que há um passivo representado por esses processos que ainda estão no caminho entre o CREA e nós e que nós precisamos de uma vez por todas concluir esse processo. A mim, me parece que é fundamental que a gente, digamos assim, dê uma destinação final a esse entulho, para aí sim cuidar daquilo que realmente é nosso, que é a nossa fiscalização eficiente, inteligente, amigável, e que seja seguida de um rito, de uma tramitação de processo também inteligente e rápida. Fica registrada sua proposta, eu vou registrar aqui nos documentos da CEP e encaminhar para a presidência o Conselho Diretor para as medidas cabíveis. Muito obrigado, Miguel. Bem, se não houver mais necessidade de discussões, a gente partiria então para a votação. Novamente, temos que fazer a chamada nominal e eu começo chamando novamente o colega do Acre, Clênio. Sim. Pela deliberação, porque é a votação. Sim. Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Distrito Federal, ausente. Espírito Santo? Sim. Goiás? Maranhão, ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba não vota. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Acompanho o relator. Sim. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituição de Ensino, ausente. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos, então, para o segundo processo, que é o processo... Pode colocar, por favor, na tela a deliberação. Eu perguntaria ao professor Paulo Ormindo, que é o relator desse processo, se ele também acha necessária a leitura inteira. Eu poderia fazer uma explicação do que foi o seu voto e, em seguida, partiríamos para a leitura da deliberação. Como preferir, professor Paulo? Bom, eu vou seguir aquilo que eu propus. Tem aqui o histórico, eu não vou reproduzir. Agora, quero colocar o seguinte. O processo é um processo CAU-BR 40.214, de 22 de 3 de 2013, derivado do processo CRE, Distrito Federal, 20.479, de 7 de 8 de 2009, quatro anos. O assunto é a ausência de registro de responsabilidade técnica. A interessada, aliás, a interessada é a punida. Isso aqui é engraçado. A interessada é a arquiteta urbanista Márcia Cristina Mendes Brito. Bom, tem um histórico, na verdade, é uma construção de um anexo numa casa, uma garagem de 20 metros quadrados, denunciada por um vizinho. Mas eu vou logo à análise. A primeira questão, objeto de exame, diz respeito à obrigatoriedade do registro de anotação de responsabilidade técnica, a RT, na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, nos termos da Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Artigo 3º. A falta de RT sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na linha A do artigo 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e demais comitações, cominações legais. Segundo a diligência feita nos arquivos do CRE-DF, quando dá notificação, a arquiteta não via feio a RT do projeto, mas ela procura, intempestivamente, regularizar o registro do projeto e da obra, fazendo uma RT. Ela mostra a apresentação da RT do projeto e uma RT complementar da construção. Com este documento, obtém alvará da obra em 20 de dezembro de 2010. Cobrada pelo CRE-DF a pagar a multa e fazer as demais RTs, ela entra com recurso ao pleno do CONFEA, alegando que sua responsabilidade na obra se restringiu ao projeto arquitetônico e à construção, porque o proprietário dizia que iria confiar os projetos complementares a outro profissional. Esta afirmação é respaldada pelas declarações da arquiteta urbanista e do proprietário na RT complementar, que exclui da responsabilidade da primeira os projetos de instalação elétrica, hidráulica e estrutural, folhas 15 a 18. este recurso não foi julgado pelo CONFEA devido à aprovação da Lei nº 12.378, que criou o caos, sendo o processo encaminhado a este Conselho. Cabe, portanto, ao pleno deste, julgar o mérito do recurso. A este respeito, cabe expor o que dispõe à resolução CONFEA 1.008, 1.008, de 1.008, de 2004. Artigo 43, isto já foi leio. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da finalidade do interesse público a que se destina, observado os seguintes critérios. Primeiro, os antecedentes do autuado quanto à condição de primariedade reincidência ou nova reincidência de autuação. Ela não é reincidente. A situação econômica do autuado, isso é o de menos. A gravidade da falta, não me parece que seja uma grave, uma coisa tão grave, é uma mera grave, uma garagem de 20 metros quadrados. As consequências da infração, tendo em vista o dano ou o prejuízo decorrente. Também não há prejuízo de terceiro nada. E regularização da falta cometida. ela regulariza. Ora, a multa máxima aplicada pelo CREA-DF foi, no nosso entender, muito dura, pois a arquiteta e urbanista não se enquadram nas alíneas 1, 3 e 4 do referido artigo e regularizou, ainda que intempestivamente, a falta cometida. Voto. Fundamentado nos autos e na análise dos mesmos, recomendo à comissão de exercício profissional do CAU-BR a manutenção do alto de infração do CREA-DF de número 20.479 de 07,08 de 2009, mas aplicada a multa mínima devidamente corrigida, considerando o fato da referida arquiteta e urbanista ter regularizado a situação, mesmo que intempestivamente. Esse é o voto. Esse foi o voto do conselheiro relator. Poderíamos passar agora, eu peço, Paulo, que você leia a deliberação da comissão, por favor. Bom, a deliberação, eu acho que é o seguinte, a comissão aprovou por unanimidade esse relatório e esse voto fundamental. pela manutenção do alto, não é isso? Exatamente. Bom, então, feita a leitura, eu pergunto se existe alguma dúvida, alguma explicação necessária. Não havendo, coloco em processo de votação, vou pedir aqui ao colega Heitor. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Instituto Federal ausente. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba não vota. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim, senhor presidente. Obrigado, colega Laércio. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Ausente Roraima? Rio Grande do Sul ausente? Santa Catarina ausente? Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Sim, São Paulo. Tocantins? Sim. Instituições de ensino ausente? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos, então, para o último processo, que é o processo por autoinflação contra a arquiteta Mônica Andréa Blanco, também apreciado pela Comissão de Exercício Profissional, e tendo como relator naquela comissão o conselheiro Silvio Carvajal. Eu pediria ao colega Silvio que fizesse, então, o seu pronunciamento, se estiver de acordo, apenas um resumo, um breve resumo sobre o seu próprio voto, basicamente a conclusão do voto, se for o caso, e em seguida a leitura da deliberação da comissão. O presidente, se me permite o seguinte, é um comentário sobre esse processo. Eu quero chamar a atenção que o CREA e o CONFEA, do modo geral, há quase que a única preocupação é uma fiscalização arrecadatória. Nem os fiscais tinham qualificação para julgar, digamos assim, a questão do mérito propriamente dessa infração, do que propriamente outras análises. Então, é somente, deixou de pagar R$ 33,00, então pagou R$ 33,00, pagou R$ 33,00, pagou R$ 80,00 e tudo mais. Isso eu acho que a gente precisa mudar, essa visão, certo? Eu acho que é evidente que deve ser pago, mas não criar um processo dessa magnitude, aqui tem não sei quantos pareceres, idas e voltas, com um custo operacional tremendo, para receber R$ 33,00. Você tem toda razão, Paulo. E não foi por outra razão que, quando tratamos de elaborar a resolução 22, que você teve uma participação fundamental, nós discutimos e decidimos mudar inteiramente o rumo das coisas. Então, eu acho que nós já estamos no outro rumo. Bom, pois não? Permita um comentário. Eu queria, de certa forma, também aderir a essa visão e eu até não consegui compreender bem, no final, professor Paulo, se a multa era por causa dos projetos complementares, que ela... Eu acompanhei os colegas porque entendi que tinha uma nominidade. mas o que eu fico, o que eu posso perceber é que, mesmo intempestivamente, a colega, quer dizer, assumiu as responsabilidades da dita obra, do dito projeto, ou seja, a sociedade estava protegida, está protegida. Há um responsável pela obra e pelo projeto. E a gente aqui, só o relato do colega Nonato e a votação, se a gente dividir o custo dessa reunião, só o relato, eu não falo do processo, se dividir o custo da reunião, 40 minutos de relato e discussão, já custou mais ao Conselho, quer dizer, se for uma visão, mas tudo bem, às vezes o Conselho vai ter que gastar mais para poder cumprir. Mas o mais importante, nesse caso, é que a sociedade está protegida, porque foi pago. No primeiro caso, foi um atraso de 10 dias, houve algum engano, achou que era 20 dias, que tinha para pagar, pagou, mas o prazo era de 10. Vamos, eu acho que a gente podia considerar esses casos, a irrelevância disso, diante da proteção que a sociedade já, quer dizer, que o problema está sanado, efetivamente. No primeiro relato, que eu também acompanhei o voto do relator, foi um atraso de 10 dias no pagamento da rede, que foi pago, portanto está tudo saneado. Eu acho que a gente podia estudar, e fica aí uma proposta desse Conselheiro Supleit, que não estará aqui na próxima reunião, mas uma proposta de uma reflexão sobre uma... Se não, ao contrário, vamos votar uma avalanche de processos inúteis, dessa forma. Quer dizer, uma tentativa de resolver isso em bloco, eu não teria problema nenhum naqueles casos em que a sociedade está protegida e que foi saneado o problema, mesmo que ainda intempestivamente, mas muito razoavelmente, com 10 dias de atraso, que a gente possa, enfim, até anistiar isso e tocar para frente, que é muito mais importante. Outras ações que o Calva tomar de educação, de esclarecimento da categoria da sociedade, estão muito mais importantes do que esse julgamento. não é pelos R$ 33,00, como não é pelos R$ 20,00, não é verdade? Não é por isso somente. É porque o caso está saneado, a sociedade está protegida, houve um atraso, mas o reconhecimento do profissional diz que tinha que fazer e fez. Enfim, a gente acabou cobrando os R$ 20,00, a gente está fazendo isso. Só no comentário do que o colega está colocando, eu trago a reflexão de que a gente não pode também, a partir do pressuposto de que você, dando legal, com a RRT paga, ou RRT paga, a sociedade está protegida. Por exemplo, vem de São Paulo, o prédio que ruiu tinha uma RRT. Bom, fica o registro do conselheiro Jerônimo, nós temos a previsão de fazer uma revisão sobre a resolução 22, muito em breve, e essas reflexões certamente serão consideradas. Então, pela ordem, o conselheiro Silvio para o seu relato. Ô, presidente, deixa eu falar um minutinho, queria acompanhar o voto do... Não lhe ouvi. É, a opinião do Jerônimo em relação a isso, tá? Porque hoje a gente está com cinco processos dessa natureza para julgar, quando tiver mil, dois mil, né? Quero ver como que a gente vai dirimir essa discussão. É, vai gastar tanto tempo fazendo esse tipo de consideração desnecessária sobre o processo. Bom, veja bem, eu acho que são reflexões muito importantes, como eu disse, já foram registradas para no momento oportuno tratarmos. De qualquer maneira, nesse momento, nós estamos julgando com base no normativo vigente à época da infração. E a época da infração era essa regra. Quer dizer, o fato de ter regularizado intempestivamente, intempestivamente é quando venceu o prazo regimental, mesmo que por um dia. Então, naquele período, isso é considerado uma regularização intempestiva. Para isso, como houve a regularização, isso é um atenuante que leva a multa ao valor mínimo, ela poderia ser muito mais. Mas, pelo fato de ter regularizado, fora do prazo, ela foi para o valor mínimo. De todo modo, era a regra vigente naquela época. Sobre isso, você não pode fazer nada, porque já é um fato. Agora, para a nossa resolução, que trata das sanções durante a nossa ação, aí sim, já fica o registro. E nós vamos considerar isso quando formos tratar da resolução, da revisão da resolução 22. Fica o compromisso aqui. Está bom? Silvio, por favor. Bom, professor, só mais um comentário. Enquanto na mão, o Cofre é armado em São Paulo. E a gente não sabe ainda como lidar com isso, porque o Cofre não soube como lidar. E essa é a realidade que a gente tem que encarar e pensar em avançar nisso. Desculpe, Aras. Tudo bem. Vamos lá, senhor. Por favor, senhor. Boa tarde a todos. Acompanhando esse raciocínio, também vou procurar ser bem mais breve. Acompanhando esse raciocínio, também vou procurar ser bem mais breve. A Secretaria de Educação do Estado do Verde do Distrito Federal, onde fez um projeto de uma piscina e uma área de lazer, mais ou menos de 300 metros quadrados. Foi atuado, foi notificado, o processo andou, foi para a Cama de Arquitetura, ela recorreu, se justificou. Esse processo em câncer foi encaminhado para a plenária, ela também se justificou e a plenária se decidiu em aplicação da multa. Aqui na folha de tramitação já... Sim, e do Confeia foi encaminhado para o CalBR, como está acontecendo. Aqui no despacho, traço de um processo de notificação de autodestruação por exercício irregular da produção, instaurado pelo então Conselho de Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal, sob o número de 3.927 de 2008, em 10 de julho de 2008, em 10 de favor da arquitetura urbanista Mônica Andréa Plante. Considerando os dispositivos da resolução do Cal, 22 de 4 de maio de 2012, assim que se determina, sendo apresentado o recurso, artigo 26, sendo apresentado o recurso tempestivo, a decisão do Cal, o E, o processo ao ingressar no CalBR, será encaminhado para apreciação da Comissão de Justiça Profissional. O primeiro, ingressando a Comissão de Justiça Profissional, que é o BR, o processo será distribuído por um conselheiro, relator designado a emitir em relatório de votos fundamentados, e será transmitido em liberação da comissão. E assim foi feito. E eu já pulo para a conclusão. Pelo exposto, esse relator observa inicialmente que os riscos processuais dos prazos registrais foram respeitados em conformidade com os dispositivos legais vigentes. Ressalto aqui, a época da atuação competiria à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, CDF, o recolhimento da taxa de anotação de responsabilidade técnica para a efetivação do registro do documento devidamente preenchido pelo profissional. Destaca ainda que a arquiteta urbanista Maria Blanca, ao proceder à regularização introspectiva, sanou o fato gerador. Por fim, sobrinha interessada justificou o desconhecimento dos fatos e arcou pessoalmente com os custos das taxas correspondentes. Voto. Pelo presente voto, que relatório é fundamentado, venho a recomendar à CEPCA, ao BR, o requerimento do recurso da arquiteta urbanista Mônica Andréia Blanca, e, consequentemente, o arquivamento dos autos, seguindo a comunicação dessa decisão à parte interessada. Deliberação nº 2013 da CEPCA, ao BR. A Comissão de Justiça Profissional da Arquitetura Irmônica I do Brasil, CEPCA, ao BR, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do Brasil Imperial Hotel, nos dias 19 e 20 de setembro de 2013, no uso das competências estabelecidas nos artigos 50 e 51 do Regimento Geral do BR, considerando o relatório e voto fundamental do Conselheiro Silvio Carlos de Alpeitosa, o relator do presente processo deliberou, por unanimidade, aprovar, na íntegra, o relatório de voto fundamental do Conselheiro Relator, que acolhe o recurso apresentado pela arquiteta urbanista Mônica Andréia Blanca, e recomenda, consequente, o arquivamento dos autos. A CEPCA, ao BR, conforme determinam os artigos 26 e 27 da Resolução 22 de 4 de maio de 2012, neste ato submetido, apreciação e deliberação e apreciação de decisão final pelo plenário da CEPCA, ao BR, 20 de setembro de 2013. Obrigado, Silvio. Então, nesse caso, diferentemente dos demais, o relator considerou que era procedente a alegação da interessada e recomenda o deferimento do recurso, o acolhimento do recurso. Com isso, haveria, então, o arquivamento do processo. Então, está em discussão o voto do relator, que foi unanimemente acolhido pela Comissão de Exercício Profissional. Se não houver discussões, passaríamos, então, a votação. Sr. Presidente, ela foi autuada por falta de recolhimento da, então, a RT, certo? Sim. Ela fez o recolhimento da RT tempestivamente? Não, ela fez o recolhimento intempestivamente, quer dizer, ela regularizou o fato gerador intempestivamente, mas, na época em que a infração foi cometida, a norma previa que caberia ao órgão, no caso, era funcionário de uma secretaria, não me lembro se estadual, municipal de educação aí, Silvio, e aí o órgão não fez o pagamento. Então, ela acabou tendo que fazer por conta dela. Quando ela foi certificada de que o órgão não fez o pagamento, ela fez. Era comuníssimo. Pode falar, Silvio. O que posta a resolução do COPEA, 425, artigo 5, Quando se tratar de um profissional convívio empregativo, de qualquer natureza, cabe a pessoa jurídica, empregadora, profissional, ou diferente, é um crédito. Ela está com a responsabilidade técnica, devidamente preenchida pelo profissional responsável, pelo serviço técnico ou obra a ser projetada, e hoje está. Está esclarecido. Obrigado, Anderson. Acre. Um comentário. Uma momentinha só. Não entendi que já ia entrar em processo de votação, mas ficou claro. Não, tudo bem. É que, na verdade, ela cumpriu uma obrigação que não era dela. Que não era dela, isso. Vigorosamente, se formos ser rigorosos, tínhamos que devolver o dinheiro a ela, e cobrar o órgão. Mas não estou sugerindo fazer isso. Não houve, porque quem cobrou foi o CREA, não fomos nós. O dinheiro ainda ficou com o CREA. Bom, eu não estou sugerindo mais confusão nisso, ao contrário. O que eu gostaria de sugerir aos colegas, como disse, e não estarei aqui na próxima reunião, e a comissão estudar uma forma de que talvez esse processo, onde o recurso é acatado pela comissão, sejam votados aqui simplesmente em bloco. Porque aí já está muito pacífico. Quer dizer, se o colega faz o recurso, a comissão, três conselheiros acatou o recurso, eu acho que, sendo um processo desse tipo, tipificado assim, pode estar um bloco, e se alguém quiser fazer um destaque do processo, aí eu faria. Mas a plenária não precisa de estudar mais um caso, que é concordância com o recorrente, e a comissão acatou o recurso. A chance disso ter algum problema é nenhuma. Ok, então, enfim, em processo de votação. Presidente, só uma observação com relação à colocação do conselheiro Jerônimo, assim, a análise e votação por esse plenário pelo procedimento em bloco, ele certamente será possível, na medida em que a gente se... a volume de processos e tal. Mas, a decisão por se analisar em bloco ou não, não se deve ao fato da comissão ter o parecer a favor ou contra ou por unanimidade a respeito daquilo. Independente da decisão da comissão, as análises em bloco de processo, elas são geralmente feitas em prol de uma agilidade da análise e voto deste plenário, mas sempre garantindo a qualquer conselheiro o destaque e a retirada de qualquer processo desse bloco para que ele possa ser lido integralmente. Então, independente da decisão da comissão ou não, independente do assunto a ser tratado ou da gravidade, o bloco é porque virá certamente esse processo, uma série de processos com o mesmo assunto, com a aplicabilidade da mesma penalidade, aí se instrui ele em bloco. Ok, Anderson. Obrigado. Queria, enfim, colocar em votação. Poderíamos... É uma questão de ordem, é uma questão... Porque a gente já estava em votação e depois, se não for problemático, a gente votaria e, em seguida, abriria o debate. Presidente, questão de ordem. Eu sugiro a gente continuar com o processo de votação. Após a conclusão do processo de votação, pode haver comentário, mas isso desde que não se influencie mais no processo, porque já deve ter sido concluído. Perfeitamente. Muito bem. Então, vamos enfim para o processo de votação. Começando pelo Estado do Acre. O presidente não havia votado. Já votei. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Distrito Federal, ausente. Espírito Santo. Sim. Goiás. Ausente, Goiás. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso, Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba não vota. Pernambuco. Sim. Piauí. 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 Sim. Paraná. Voto com o seu relator, senhor presidente. Obrigado. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Acompanho o voto do relator. Obrigado. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina, ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Abstenção. Abstenção de São Paulo. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Ausente. Aprovado com abstenção. Bem, concluída a pauta ordinária, foram trazidos dois processos extra-pauta. O primeiro a respeito de uma reunião extraordinária que teria havido entre a Comissão de Política Profissional e a Comissão de Finanças, Planejamento de Finanças, agora no intervalo para o almoço, aconteceu essa reunião? Quem é que poderia relatar? Você, Napoleão? Quem é que poderia relatar o que aconteceu nessa reunião? Sim, senhor presidente. Nós tivemos, nós da CPP, da Comissão de Política Profissional, reunidos a partir da urgência que foi colocada aqui com relação à Conferência Nacional do CAL, a ser realizada em Fortaleza o ano que vem, juntamente com o Congresso dos Arquitetos, com o Congresso Brasileiro dos Arquitetos. Senhor presidente, eu só tenho a relatar o seguinte, em que pese os membros presentes da Comissão de Política Profissional estarem de acordo com o encaminhamento e com a proposta apresentada, nós nos sentimos bastante desconfortáveis na medida que atentamos um contato com o relator oficial, com o relator oficial da matéria, que o processo estava com ele, achamos de bom tom e de respeito aos procedimentos da tomada dessas decisões, consultar o relator e verificar com ele se ele concordava com o nosso encaminhamento que nós estamos fazendo aqui nessa plenária. Na medida que, infelizmente, não conseguimos esse contato telefônico com o nosso colega Gilmar Escaravanati, nós na Comissão nos sentimos pouco à vontade de tomar uma decisão que implicasse, uma decisão sem consultar o relator. Então, nós optamos por uma opção no seguinte sentido de sinalizar que a Comissão, os membros aqui presentes, estariam de acordo, mas que essa matéria só vai ser retomada, vai ser retomada na reunião de comissão daqui a duas semanas e tal. Então, esse foi o relato das nossas conversas. Inclusive, só reafirmo e ressalvo aqui que nesses encaminhamentos a gente sempre contou com a presença do doutor Medeiros, que é nosso assessor jurídico, para justamente não nos deixar aqui tomar uma decisão de que venha depois ser questionada mais para frente. Esse é o relato, senhor presidente. Você está falando aqui, pelo que eu entendo, você é membro das duas comissões, tanto de uma como de outra. Isso é uma posição das duas comissões? Você está falando com qual comissão? Pela comissão de onde está o processo, pela comissão aonde que está da política profissional. Porque na comissão de planejamento e finanças, aí a colega Cláudia Pires, que a relatora está presente e poderia fazer um relato de como é que está a situação do processo. Por favor, Cláudia. O caso está na comissão de finanças, passado para mim por relatoria, mas o coordenador da comissão não está presente. A gente não teve a oportunidade de trocar, de eu passar para ele oficialmente o relatório relativo ao tema que ele me passou. Mas, de antemão, posso antecipar que o parecer foi favorável. Senhor presidente, gostaria de fazer uma manifestação acerca desses dois comentários aqui, e, obviamente, é pela ordem. Em que pese toda a boa vontade dos membros da comissão de política profissional e também da comissão de finanças, a comissão de política profissional não só não se sente à vontade, se sentiu à vontade, como não poderia tomar nenhuma decisão a partir disso. O processo está sob relatoria de um conselheiro. E processo sob relatoria de um conselheiro, ele só pode ser julgado a revelia neste plenário se esse processo estiver sob vistas desse conselheiro. Como não há vistas em processos de tramitação em comissões, a comissão deverá aguardar a relatoria do conselheiro para tomar uma decisão sobre o relato do conselheiro, formular uma deliberação desta comissão, encaminhar a este plenário para que esse plenário possa tomar uma decisão. Esse é o trâmite normal. E eu estou só retomando, essa orientação, que é essa orientação do trâmite legal para análise dos processos neste conselho. Entendo, de outro lado, entendo qual foi a intenção da análise dos membros da comissão sobre o pedido do presidente dessa casa para que pudesse orientá-lo numa possível tomada de decisão ad referendo, aí pode, e a ele, sim, somente a ele compete, uma decisão ad referendo para solucionar o caso em tela. Sobre o caso da comissão de finanças, o processo está sob relatoria, pelo que me foi informado há pouco, da conselheira Cláudia Pires. Este, sim, poderia ser levado à análise de uma reunião extraordinária com os membros, no dia de hoje, com os membros da comissão de finanças, independentemente da presença do coordenador desta comissão, havendo, obviamente, quórum para esta comissão. E aí seria, então, lavrado uma deliberação dessa comissão, trazida a este plenário, e esse plenário tomaria decisão. Esse é o trâmite normal e que nós precisamos nos policiar para que não haja nenhuma possibilidade de vício processualístico e que venha depois a ser arguído por quem quer que seja dos atos tomados por esse plenário. O que eu recomendaria era, então, a partir desse entendimento relatado pelo conselheiro Laércio e pela conselheira Cláudia, que ambos orientassem o presidente dessa casa, nesse sentido, para que desse mais tranquilidade do presidente da casa, então, elaborar uma deliberação plenária ou uma resolução, dependendo do que o assunto necessitar, para que, então, sim, tome-se a decisão administrativa de repasso do recurso lá. Acho que esse seria o procedimento adequado e mais seguro para a gente poder tomar. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, o Napoleão que pediu para falar e, em seguida, o plenário se posiciona sobre esse assunto. É uma questão que, a meu juízo, o colega conselheiro Gilmars Caravonati não é o relator da matéria. A matéria foi encaminhada à comissão e, na ausência do país do conselheiro coordenador, conselheiro César Doffman, ele, como coordenador adjunto, seria o responsável por receber a matéria enviada pelo presidente. Só que o colega Gilmar não se encontra nessa plenária e, pelo que eu saiba, não tomou conhecimento do assunto. Não tomou conhecimento do assunto. Bom, a questão é que ela foi enviada às comissões, pelo que o conselheiro presidente relatou aqui de manhã, por questão de cautela em relação à legalidade. Ora, este plenário já aprovou a realização da conferência e da primeira conferência que aconteceu no Congresso Brasileiro de Arquitetos. Inclusive, uma ressalva que eu faço, no último dia da plenária, o colega arquiteto presidente da FNA fez, assim, um certo protesto de o fato da conferência acontecer dentro de um Congresso do IAB. Bom, não sei que a avaliação ele faz disso, mas ele se colocou, disse que incomodado a FNA por conta desse evento acontecer dentro do Congresso. Aqui, eu falando pelo Ceará e pela convivência que nós temos, assim, integrada praticamente entre a entidade civil IAB e o Conselho de Arquitetura no nosso Estado, isso causou uma certa preocupação, esse tipo de colocação que foi feita na plenária anterior pelo presidente da FNA, de evitarmos, assim, nós não queremos qualquer tipo de conflito entre as entidades e o Conselho. E, de certa forma, a intenção nossa foi de fazer realmente aproveitar um momento de integração. O problema que eu coloquei para o presidente, e, assim, houve uma solicitação dele que a comissão de ética, que tinha um recurso previsto para uma pesquisa, esse recurso estava previsto para fazer uma pesquisa, esse recurso não estava sobrando na comissão, de fato, mas foi uma compreensão da comissão que, por unanimidade e depois de muito estudar a situação, deliberou na última reunião de dispor esse recurso para resolver uma questão de urgência. Que questão de urgência é essa? Ora, foi apresentado numa plenária ampliada aqui desse Conselho, não lembro qual foi o mês, pelo presidente do IAB Ceará, o arquiteto Odilo Almeida, a dimensão do Centro de Eventos do Ceará. Hoje, esse Centro de Eventos do Ceará é o segundo maior equipamento dessa natureza no Brasil. Ele só não é maior do que o Anhembi e São Paulo. Ora, este centro hoje, ele está praticamente, em dois anos à frente, com o calendário completamente lotado de eventos. Inclusive, precede ao nosso Congresso, em Fortaleza, o encontro dos cinco países emergentes. Esse é um encontro muito grande, Rússia, Índia, Brasil, Austrália e África do Sul. Então, nessas circunstâncias, nós tínhamos um compromisso lá com o espaço, com a instituição pública, de pagarmos uma primeira parcela dos valores correspondentes ao aluguel do espaço. E esse aluguel do espaço, ele corresponde a oito salões. O presidente Aroudo, inclusive, foi conhecer pessoalmente, ver as condições, nós convidamos para ele ir lá. E, por coincidência, o conselheiro Marcelo, o conselheiro Marcelo Maciel estava em Fortaleza e também a gente convidou para essa reunião, uma reunião que foi entre EAB e CAL, lá no Ceará. E fomos, inclusive, ver as instalações. Então, pela natureza da conferência, pela magnitude, foi previsto três salões de 300 lugares, que ficariam disponíveis, acontecendo em um horário que o calendário do Congresso não fez, evitou haver sombreamento entre atividades do Congresso e atividades da conferência, justamente porque é conveniente que todos participem de todas as atividades. Então, ao todo, são, nesse caso do Congresso, são esses três espaços e mais cinco de mesmo tamanho que o IAB vai utilizar para fazer as atividades do Congresso e mais o salão de feiras, com o espaço lá previsto para uma feira que já está sendo comercializada. Enfim, eu não conheço, assim, exatamente todos os detalhes do que se dispõe. Mas, em reunião conjunta, antes desse processo da conferência ser proposto aqui, que a proposta veio do Ceará também, da conferência, não sei se vocês se recordam, mas foi apresentada por mim, nessa proposta da Conferência Nacional, já havia a intenção no IAB Ceará de utilizar-se dos oito espaços para ampliar as atividades do Congresso. Já havia. Por outro lado, também, existia uma data, e o presidente Haroldo até sabia, porque foi lá que nós conversamos com a direção do centro, que era para a semana passada, a data limite, para garantirmos a alocação do espaço com o pagamento da primeira parcela, que são duas parcelas, não é? Desses espaços. Então, esse prazo, ele já foi extinto, nesse processo todo de trâmites, foi solicitado uma série de explicações, foi encaminhado, esse prazo já se extinguiu. Ontem, antes de ontem, eu liguei para o presidente Odilo, para saber como é que ficou essa situação. Ele me disse, informalmente, que tinha conseguido negociar um aprazamento maior, até aí uns 20 dias, que se esperaria por essas definições, está certo? Agora, nessas circunstâncias, nessas circunstâncias em que as comissões estão impedidas de fazer tramitar a matéria, eu creio que a conferência está sob possibilidade de não acontecer no Congresso. Porque entra aí componentes, que eu diria, de avaliação política, quando o presidente da FNA se diz aqui, nosso plenário, incomodado com a conferência do CAO dentro do Congresso do IAB, e, por outro lado, também porque existe dentro do IAB, a avaliação de ficar com todo o espaço, com todo o espaço, porque recursos nós temos para isso. O IAB-Ceará conta já com um aporte razoável para esse Congresso de apoio, e esse apoio, de certa forma, agradecemos lá ao governo do Estado e à Prefeitura Municipal de Fortaleza, que tem dado um grande apoio. Então, o desdobramento desse processo, nós só podemos avaliar a partir da próxima semana. Eu não sei se, dadas as pressões e circunstâncias lá do centro de eventos, se o IAB do Ceará vai poder conseguir adiar essa tratativa até as comissões se reunirem, que é o que? Um prazo de 10 dias, mais ou menos, daqui para 10 dias, e daí em diante, e daí caminhar a decisão para a presidência, que pretende tomar a decisão de referenda a esse plenário. Então, a situação é esta, eu estou colocando com toda a sinceridade, quer dizer, eu sempre defendi fazer essa conferência no Congresso Brasileiro de Arquitetos, e pelo calendário de três em três anos, se o Congresso também acontecer de três em três anos, eu acho que é um espaço muito conveniente, porque é o maior Congresso de profissionais que nós temos no país, mas as circunstâncias objetivas são essas. Ok. Eu queria só manifestar com os colegas o prazo, o horário, são quatro e meia, nós só temos 30 minutos em relação ao prazo regimental para encerramento dessa reunião, eu sei que daqui a pouco alguns colegas, inclusive, já começam a viajar, eu pediria que a gente objetivasse o máximo para finalizar esse ponto, ainda temos um outro ponto extra-pauta, e dedicar um mínimo de tempo que seja para a comunicação dos conselheiros. Então, Miguel Pereira, por favor. Colega presidente, eu apenas percebo, colega Napoleão, esse caso da conferência e do Congresso Brasileiro de Arquitetos, eu percebo o clima de angústia, mas não consigo entender o que está acontecendo, já houve um primeiro pagamento, entendi que saiu do orçamento de uma comissão, não houve nenhum. A pergunta que eu faço, de forma muito objetiva, quem é que tem que pagar esse espaço para que a conferência do CAU-BR possa acontecer? Quem que assumiu esse compromisso? Esse compromisso tem que ser feito pelo CAU, pelo CAU-BR, porque trata-se exatamente do espaço disponível para a conferência. E o CAU tem condições de pagar? Quer pagar? Não quer pagar? Como é que é? Bom, está claro que esse recurso, ele foi, digamos assim, contingenciado a partir do orçamento da comissão de ética. O que está sendo discutido agora é a operacionalização desse pagamento. E parece que a angústia que o Napoleão nos traz é com relação ao prazo, que no primeiro momento já se esgotou e se está tentando um prazo adicional. Mas os colegas das comissões que se reuniram agora estão também manifestando a preocupação com a segurança da tomada de decisões. Isso é que está posto e que fica com a impressão de que é difícil a gente estar aqui nesse plenário, tomar qualquer deliberação a respeito. Então, eu gostaria que os colegas falassem rapidamente para a gente poder concluir a pauta. Você conclui depois o Gerônimo, depois a Cláudia. Você concluiu? Concluindo, colega presidente. Onde é que está o dinheiro? Não, pela ordem do Gerônimo, depois Cláudia, depois Laércio. Me escreve, por favor. Professor Miguel Chereira, professor Miguel, colegas, presidente, esse problema parece que a noiva quer beijar o noivo, o noivo quer beijar a noiva. O padre já está ali, já está tudo, não há ninguém contra. Não é verdade? É, deixa eu beijar. Sem nenhuma brincadeira, desculpe, presidente, a analogia, mas a verdade é que eu acho que a gente pode, a minha proposta objetiva é uma moção de apoio à realização, mais de uma moção de apoio dessa plenária, a realização do Congresso, em conjunto com a realização da conferência, em conjunto com o Congresso. Eu acho que não há problema nenhum da federação. No Rio de Janeiro, quando realizamos o Congresso em 2003, a federação fez o ENSA no Congresso. Não há problema nenhum de congregar todos os assuntos. O IAB faz esse congresso, já é o décimo congresso que o IAB faz dos arquitetos. O congresso não é do IAB, o congresso é dos arquitetos, é o Congresso Brasileiro de Arquitetos, a conferência do CAL, de forma que todos estão a favor. Então, o trâmite legal final, que eu acho que o presidente fará de referendo, ouvindo as comissões. Se a gente não tem condição de votar isso hoje, vamos fazer uma moção de apoio e sucesso ao Congresso, sucesso à conferência. Obrigado, Gerônimo. Pela ordem, a Cláudia, depois, Laércio. Eu também não estou vendo motivo para essa celeuma toda aqui em relação a essa discussão, não. Aliás, acho que ela está um pouco deslocada do lugar. Afinal, nós não estamos discutindo essa questão de o liberal não liberar recursos, e já está resolvido. Na verdade, passou pela nossa comissão de finanças, porque a gente está fazendo um reordenamento dos recursos orçamentais do CAL. Tem, inclusive, rubrica para isso. Então, eu não vejo problema, não, e não sei porquê. Desculpa, conselheiro Napoleão, motivo dessa preeleção tão grande em relação a uma matéria que, na minha opinião, já está vencida. Inclusive, eu já antecipei o relato da comissão de finanças aqui, pelo caso. Você me permite? Obrigado. Só para explicar, Cláudia. É porque existe um prazo para ser cumprido o compromisso do contratual com o centro de eventos. Napoleão, urgente é tudo aquilo que eu não fiz no tempo útil e você quer que eu faça no tempo recorde. No caso, o IAB do Ceará, responsável pelo Congresso Brasileiro de Arquitetos, deveria ter se antecipado nos prazos e trazido para cá essa discussão em tempo regimental. Nós estamos agora abrindo uma exceção aqui para a discussão dessa questão e eu estou encaminhando aqui seguramente que a questão será resolvida. Conselheiro, a conselheira está... Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, pela ordem, seu presidente. Conselheira, não está informada. Pela ordem, seu presidente. O IAB encaminhou a proposta da conferência, esses valores, há mais de dois meses. O presidente do Calvete foi em Fortaleza. Seu presidente, pela ordem, por favor. Então, o IAB não pode ser acusado de não ter sido encaminhado nos prazos... Pela ordem, seu presidente. Nos prazos regimentais. Esse assunto está há mais de mês encaminhado do modo que... Pela ordem, seu presidente. Continua insistindo, seu presidente. Não foi assim. Continua insistindo, pela ordem, seu presidente. Não foi assim. Napoleão, nós já estamos assim no finzinho da reunião. Vamos tentar se organizar para fecharmos esse finalzinho, por favor. Então, pela ordem, Laércio. No sentido de acelerar a nossa decisão, os encaminhamentos que estão colocados, abro mão da minha fala. Obrigado, Laércio. Anderson. Ô, gente, olha só. O Jerônimo, mais uma vez, resumiu aqui a história. Agora, eu só me sinto aqui na obrigação de tentar, neste momento, esclarecer o plenário de como é que isso é feito. Porque parece que a gente não tem uma regra para fazer essas coisas. E a gente tem regra para fazer essas coisas. O Regimento Geral, no seu capítulo 6, sessão 2, da competência do Conselho Diretor, do artigo 74 e do inciso 14, ele diz o seguinte, é de competência do Conselho Diretor, realizar a análise técnica dos projetos com solicitação de patrocínio, ouvido às comissões afins. Então, assim, é regimental que o Conselho Diretor analise esses casos, na normalidade, ouvindo as comissões afins, para que possa decidir sobre isso. Até onde eu sei, e me foi esclarecido pelo conselheiro Napoleão, a resolução que aprovou a conferência não estabeleceu valores para ela. Há uma solicitação da entidade de valores para a realização, para apoio para a realização disso. As comissões estão sendo ouvidas. Só há um jeito, aliás, só há dois jeitos de isso ser resolvido. E eu tentei colocar isso aqui. Uma, o Conselho Diretor decide, depois de ouvir as comissões, e traz esse plenário à decisão do apoio. Ou o presidente toma a decisão, há de referendo desse plenário, e ponto. E depois traz essa decisão, há de referendo, para ser referentada no plenário. Me parece que o presidente da casa está sendo cauteloso e ouvindo as comissões. Certo? Agora, poderá fazê-lo de forma formal, como poderá fazê-lo também de forma informal. E eu sugeri aqui, a partir do relato do Conselheiro Laércio e do relato da Conselheira Cláudia, que faça de forma informal, se o tempo é tão premente assim. Não há recurso alocado. A Conselheira Cláudia já adiantou a análise do parecer dela, de que há recurso alocado, há rubrica orçamentária para tal, há disposição política para tal, há decisão do plenário em fazer a conferência. Não falta nada. Absolutamente nada. Vamos para o próximo ponto de pauta, senhor presidente. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bem, temos ainda o colega Luiz Afonso inscrito. Ele mantém a inscrição? Está por aqui? Há alguma proposta de encaminhamento? A gente deixa como está. encaminhar o presidente os pronunciamentos que foram feitos, sobretudo pela Comissão de Política Profissional e de Finanças, e o presidente será, então, sensível a encontrar a maneira apropriada de fazer, então, a sua decisão. Bom, com isso, nós vencemos mais um ponto de pauta. E o último ponto da pauta é o relatório da Comissão de Política Urbana e Ambiental sobre o evento Polis 21, Paradigma do Porvir. O conselheiro coordenador Paulo Ormindo solicitou a inclusão desse ponto de pauta e pretende, então, fazer o seu relato. Por favor, Paulo Ormindo. Eu convidaria os colegas a, mesmo que tragam os copos e as xícaras e os pratos, buscarem seus assentos para a gente finalizar. É o último ponto da pauta. Sem perda de tempo, o seguinte, no dia 26 e 27 de setembro, realizamos, como estava programado, uma reunião técnica para criar uma posição do CAL perante dois eventos que nós estamos agendados a participar. O primeiro deles é um seminário promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o seminário sobre municípios sustentáveis, que deve ser realizado agora em novembro. E o segundo é o com cidades. O CAL não participa do Conselho das Cidades, quer dizer, do Ministério das Cidades, mas está preteando, naturalmente, um assento que terá que ser disputado. Para isso, então, foi convocada uma reunião, da qual participaram 15 pessoas, 15 técnicos, arquitetos, e foi elaborado o seguinte documento, que eu passo a ler. O nome do encontro se chamou Polis 21 Paradigmas do Povir. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no alvorecer do século XXI, preocupado com o acelerado crescimento desordenado de nossas cidades e com os frequentes acidentes naturais que têm provocado a morte de centenas de pessoas e a perda da habitação e bens de milhares de cidadãos brasileiros, venham orientar seus profissionais e procurar colaborar com as autoridades no aperfeiçoamento da política urbana e ambiental do país, no cumprimento do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 12.367, que o criou. Com este propósito, solicitou da sua Comissão de Política Urbana e Ambiental a realização de uma reunião técnica de alto nível com arquitetos e urbanistas e especialistas nesses temas, cujas recomendações apresentamos a seguir. A CEPUA-CAU-BR, reunida em Brasília de 26 a 27 de setembro de 2013, com a participação de seus membros, coordenador Paulo Armindo de Azevedo, coordenador adjunto Roberto Lopes Furtado, Ana de Cássia Abdala Bernardino, do Mato Grosso, e Antônio Francisco de Oliveira, da Paraíba, e dos convidados economista urbano Alberto Maia da Rocha Paranhos, geógrafo e engenheiro químico Macir Duarte de Souza, Júnior, arquitetos e urbanistas Antônio Menezes, Júnior, Edson Leite Ribeiro, Gilson Paranhos, Jefferson Salazar, Jorge Guilherme Franciscone, Mirna Cortopassi Lobo, Roberto Montezuma Carneiro da Cunha e Roger Abraim, após refletirem sobre o panorama atual da cidade brasileira, nisso que iram encaminhar as autoridades nacionais, responsáveis pela política urbana e ambiental, as seguintes considerações. A crise que a cidade brasileira está enfrentando e que eclodiu nas ruas no último mês de junho decorre ou da ausência ou da falência do modelo de planejamento que se adotou no Brasil no último meio século. Precisamos efetivar o planejamento como um processo participativo e permanentemente atualizado, em que o transporte não pode ser separado do uso do solo, o saneamento da saúde e a violência urbana da segregação sócio-espacial. A aplicação obrigatória dos instrumentos legais existentes, tais como o Estatuto da Cidade, Política Nacional de Habitação e Interesse Social, Lei do Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei das Águas, dentre outros, somam-se outras ações importantes para a superação dessas desigualdades, destacando-se a necessidade de integração das diversas políticas setoriais e aplicação coordenada dos instrumentos locais existentes e integração das agências estatais aplicadoras dessas políticas. O planejamento regional e urbano, como função de Estado, deve ser entendido pelos governos como uma ação estratégica institucional. Para alcançar os objetivos esperados, é imprescindível que seja estabelecida uma Política Nacional de Planejamento Regional e Urbano, que deve prever, primeiro, Sistema Nacional de Informações Regionais Urbanas, georreferenciadas, segundo, diretrizes e princípios nacionais compartilhados por todos os níveis de governo, terceiro, clara divisão de competência e responsabilidade entre os entes federativos, quarto, instrumentos legais de regulação da política urbana em cada âmbito de governo, quinto, recursos públicos partilhados segundo o Pacto Federativo, de forma a garantir o financiamento sustentável da política urbana, e, sexto, canais de participação e controle social, com destaque para as conferências e os conselhos das cidades, de forma a garantir a participação da sociedade e criar uma nova dinâmica de gestão democrática das políticas urbanas e ambientais. O plano e o projeto urbanístico devem priorizar a mobilidade não motorizada, bem como o serviço de transporte coletivo, com a escolha modal adequada às características da demanda e adequação da estrutura de circulação aos aspectos da funcionalidade e da segurança. Para a adoção dos planos diretores de desenvolvimento urbano e ambiental, que não sejam apenas uma exigência legal para o repasse de verbas federais e estaduais, é preciso criar sistemas de monitoramento sistematizado das cidades e abrir canais de diálogo com a comunidade. Na execução das obras públicas, de infraestrutura e equipamentos sociais, é fundamental diferenciar a contratação das empresas e profissionais legalmente habilitados que irão elaborar os projetos daqueles que irão executar as obras. Tais projetos deverão ser selecionados por concursos públicos visando a melhoria da qualidade dos mesmos projetos. Na elaboração dos projetos urbanos e ambientais, devem ser priorizados princípios como características naturais, clima, bioma, hidrografia, geologia e geomorfologia, que serão considerados como condicionantes na definição do projeto urbano. Devido às dimensões e à diversidade urbana e ambiental brasileira, é necessário um pensamento regionalizado. A inserção na bacia hidrográfica, a consideração dos seus limites e a gestão das águas, conservação dos corpos d'água, drenagem, captação, tratamento, distribuição e reuso, devem ser adequados ao espaço natural e harmonizadas com o marco legal e institucional das águas e da conservação das bacias. Considerando-se que 50% dos resíduos sólidos são passíveis de retornar ao ciclo produtivo, como recursos e matéria-prima, processos de reuso, reciclagem, reprocessamento, compostagem e aproveitamento para a produção energética, devem ser avaliados nesse processo. Para municípios menores, devem ser incentivados consórcios intermunicipais para viabilizar a utilização das técnicas adequadas. Nenhuma cidade brasileira, independente do seu tamanho territorial, porte populacional, desenvolvimento com nome ou inserção ambiental, pode prescindir da definição de um projeto urbanístico, o qual será acordado com os atores sociais e será estruturante dos projetos setoriais que, na sua totalidade, integram o processo de planejamento urbano. A cidade compreende uma integração dos megassistemas urbanísticos, a saber, primeiro, o sistema ambiental, incluindo os patrimônios naturais e construídos, segundo, o sistema infraestrutural, incluindo as redes de serviços urbanos, água, esgoto, adrenagem, energia, viário, etc. Terceiro, o sistema ocupacional, habitação, comércio, indústria, serviços, cultura e lazer. Estes sistemas deverão ser estruturados de forma a compor uma cidade compacta, sem espaços ociosos, de modo a evitar a fragmentação e o esgaçamento do tecido urbano. Deverá ser estimulada a multifuncionalidade e a estruturação de suas centralidades. Todo conjunto habitacional, e especialmente aqueles destinados à população concorrendo a familiar inferior a 10 salários mínimos, deve ser entendido como um projeto urbanístico que compõe a integridade da cidade, somando-se a ela sem adicionar nenhuma carência a já existentes. Neste cenário, o processo de financiamento deve incluir não apenas as soluções habitacionais, mas, igualmente, toda a infraestrutura e equipamentos sociais básicos, educação, saúde, creche, que atenderão a população residente no referido conjunto. Esse atendimento deve ser realizado no âmbito territorial do conjunto em pauta, ou no máximo em um raio de 500 metros da sua periferia, incluindo, em todos os casos, uma opção de transporte público que se assegure o acesso aos supramencionados equipamentos. As soluções habitacionais devem prever a possibilidade de realização de atividades geradoras de renda familiar, complementar ao uso habitacional, além de áreas para instalação de comércio e serviços em tamanho compatível com a demanda do citado conjunto, distribuídas pelo território do mesmo, alinhadas ao longo de uma via que dê suporte à solução de transporte coletivo. Neste processo, a Prefeitura Municipal deverá manifestar sua concordância com a localização e o tamanho dos equipamentos e a área comercial, como condição prévia à concessão do financiamento, certificando, ademais, primeiro, sua adequação às demandas provocadas pelo acréscimo populacional, e, segundo, a garantia de que haverá recursos humanos para a operação dos equipamentos. Com relação aos riscos ambientais dos projetos de habitação, deve-se considerar, a, a criação de um conjunto de diretrizes básicas para alimentar os projetos em cada região, conforme suas especificidades, b, a inserção de parâmetros de riscos para avaliação dentro dos critérios destinados à liberação dos financiamentos. Isto é particularmente importante nas expansões urbanas e relocações de desabrigados em áreas de vales, planaltos e serras. O objetivo é medir os impactos potenciais do ambiente sobre as construções em termos de proviometria, hidrografia, geologia e geomorfologia. C, o estudo da adequação dos projetos básicos dos núcleos habitacionais às características ambientais do sítio da construção. A deterioração precoce das edificações compromete as metas de redução do déficit habitacional, fazendo que as soluções já implantadas retorne à pauta dos problemas. D, a simplificação da burocracia para a aplicação de recursos com a inserção de novos critérios. Sem esta medida, a inserção dos novos parâmetros comprometeria os prazos de implantação dos projetos. O sistema de monitoramento da qualidade da condição urbana terá, por base, o território urbano, como linguagem comum a todos os setores temáticos de avaliação. Mesmo partindo de dados e estatísticas setoriais, que já estão disponíveis, é imprescindível que a análise considere a inter-relação entre todos os setores. Bem assim, o encabeamento lógico da priorização das iniciativas que, partindo da condição urbana existente, buscará progressiva melhora da qualidade dessas condições urbanas. Estão disponíveis, por exemplo, entre outros, vou fazer aqui uma parte, nós estamos propondo que se crie um sistema de monitoramento de indicadores urbanísticos e ambientais para as cidades brasileiras, coisa que não existe hoje. Há muita informação, mas despeço. Mas, voltando ao texto original, há muitos dados disponíveis. Há informações derivadas dos censos e PNADs do IBGE, disponíveis no portal cidades. Espera aí, espera aí um momento, parece que eu coloquei aqui. Informações tributárias derivadas dos balanços de prestação de contas anuais dos municípios disponíveis no portal do Tesouro Nacional. O sistema de informações municipais, sim, sistema que municipalizou todas as informações oficiais disponíveis nos órgãos federais. Registro veicular de acidente de trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, consolidando as informações do Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN. Matrículas escolar no Ministério da Educação. Mortalidade e morbidade no Ministério da Saúde. Há informações de trabalho e renda a partir da relação anual de informações sociais, raiz. Não está disponível, contudo, a consolidação da oferta habitacional na escala territorial do município para todas as faixas de renda. Já existem centros de inteligência que processam informações disponíveis, agregando o valor do enfoque territorial e de gestão, tais como Índice de Desenvolvimento Humano em Escala Municipal e IDHM, a partir do conceito adotado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, PNUD, abrangendo três eixos temáticos, longevidade, renda per capita, escolaridade. Existe a série histórica desde 1991 para todos os municípios. Índice das Condições de Vida, ICV, a partir do conceito adotado pela ONU Habitat, que acrescenta ao IDHM os eixos de água, saneamento, déficit habitacional e emprego formal, cuja construção foi interrompida depois de 2000, só existe entre 1991 e 2000. Índice FIRJAN, do Departamento Municipal, IFDM, o qual inclui uma série de componentes envolvendo deste IDHM do PNUD, disponível para todos os municípios do Brasil desde 2000, com cortes entre 2005 e 2010. Outro item, Observatório das Metrópoles do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, abrangendo nove áreas metropolitanas e nove eixos temáticos. Cada observatório responsabilizando por um eixo temático e o estudo para as nove áreas, fazendo comparações de situação e gestão. Todos os observatórios estão sediados em universidades, tanto federais como de outro tipo. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC e Minas, em Belo Horizonte, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE no Recife, Universidade Federal do Paraná, UFPR, e Instituto Paraense de Desenvolvimento Econômico e Social e PARDES em Curitiba, etc. Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade Metropolitana de Curitiba, Orbis MC, patrocinada pela Federação da Indústria do Paraná, criado para acompanhar a condição de emprego industrial no Estado e as oportunidades de captação de novos empregos industriais, mas evoluindo para a identificação de sustentabilidade ambiental dos municípios como um fator de atratividade de novas indústrias. Nos financiamentos públicos, priorizar e nos investimentos privados, estimular a construção de edifícios verdes, ou pelo menos a identificação do balanço energético das novas edificações. No mesmo sentido, estimular as universidades e outros centros de pesquisa a desenvolver e consolidar um paradigma brasileiro para, entre aspas, edificação e bairros verdes, inspirados nas certificações do processo aqua, construção sustentável, LED e outras que possam ser adotadas dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentre os diversos produtos de planejamento urbanístico, desenvolver projetos específicos para requalificação e revitalização de áreas centrais, dando ênfase ao uso habitacional e à reabilitação de espaços públicos e convivência. Na formulação de projetos setoriais, habitação, saneamento, transporte, preservação e reabilitação do patrimônio, segurança, etc., que tenham por objeto um território comum, cada um deles deverá se referir aos demais setores, identificando as interfaces de relacionamento e as estratégias para a sua integração ao projeto urbanístico da cidade. Almejamos que as contribuições horas apresentadas iniciem um profícuo e contínuo diálogo entre o Ministério do Planejamento das Cidades e do Meio Ambiente e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e que os resultados dessa interlocução convertam-se em ações concretas para o aperfeiçoamento da política urbana e ambiental das cidades brasileiras. Ponto final. Bem, já passo para o colega Celso. Lembrando, mais uma vez, que esse é o relatório, é o resultado da reunião extraordinária que a Comissão de Política Urbana e Ambiental realizou recentemente em Brasília, acho que duas semanas atrás, não é, Paulo? É, 26 e 27. 26 e 27 em Brasília, contando com a presença de alguns convidados. Foi uma reunião relativamente pequena em quantidade de números, mas muito profícua, que aconteceu em dois dias, e o objetivo é justamente contribuir para a política urbana brasileira. Então, esse seria um documento a ser encaminhado, a proposta que o CAO encaminhe para o Ministério das Cidades, não é, Paulo? É, nós vamos, com cidades, apresentar isso, mas, antes disso, vamos apresentar no Seminário de Cidades Sustentáveis, do Ministério do Meio Ambiente. Perfeitamente. Então, o que nós precisamos aqui, nesse momento, é retirar desse plenário, se o plenário assim entender, uma aprovação a essa decisão de autorizar a presidência a encaminhar esse documento como um documento do Conselho, um documento do CAO para a contribuição à política urbana brasileira. Seria isso mesmo, não é? Isso. Então, pelas inscrições, está inscrito o colega Celso. Por favor, Celso. Eu gostaria de ser muito breve. Entretanto, esse assunto talvez fosse o mais importante que se apresentou em plenária. Na verdade, esse é o primeiro passo para a conquista de estarmos juntos, ombriando com o governo federal e estaduais e municipais na condução e na organização das cidades. Eu gostaria de lembrar, gostei muito do texto, formando que é competente e acredito até que um pouco atrasado pelo fato do que está acontecendo no Brasil. Mas gostaria de lembrar que está acontecendo na área de ciências e tecnologia uma grande revolução. Nós estamos no epicentro de uma grande revolução onde novos produtos para resolver esse problema, que é premente em todo o mundo, principalmente agora na China, essa qualidade de vida. No mais, gostaria que fosse mais discutido, não que não mande isso, mande. Então, vamos fazer o nosso primeiro contato com o governo federal. Agora, realmente não podemos esquecer das grandes invenções que estão chegando. Metrô de superfície, automóveis sem roda e sem tanque de gasolina. É coisa de maluco e é coisa de arquiteto. Entretanto, nós estamos no epicentro de uma grande revolução e não temos um caminho ainda para poder nos dirigir. Olhar para trás seria um grave erro. Analisar em função de estatísticas lá atrás, que sejam dois anos atrás, é um grave erro. Uma usina feita, o cálculo estrutural há dez anos atrás, levava três anos para fazer. Hoje nós fazemos em três horas no computador. Entretanto, quero dizer com isso que a ciência e tecnologia estão caminhando em uma velocidade fantástica. E nós estamos chegando em soluções, de equipamentos, de muletas, que possam nos ajudar muito na organização e na qualidade de vida das pessoas nas cidades. No entanto, gostaria que, se possível, nós discutíssemos mais longamente, após ter mandado, estou aprovando isso, longamente essas questões. Obrigado, Francisco. Obrigado, colega Celso, pela ordem. Cláudia. Bem, eu não pude participar dessa comissão, dessa reunião de comissão, porque eu estava dentro da comissão de finanças, a reunião foi feita no mesmo dia. Mas eu fiquei preocupada com esse documento, Paulo Ormento, porque ele não expressa, em momento nenhum, como o calmo interfere nessa questão. Ou seja, ele passa por uma série de questões, fala da conjuntura, da estrutura, da política urbana, do quadro institucional que nós temos, e esquece, principalmente, os últimos dez anos. Nós tivemos muitos avanços, principalmente depois de 2001, através da criação, da aprovação do Estatuto das Cidades, e, principalmente, através da construção de políticas públicas que fazem com que o Conselho das Cidades, hoje, esteja presente e atuante. Então, esses últimos dez anos foram praticamente esquecidos. Existe um termo ainda, inclusive, no seu documento aí, no documento da comissão, de todos que foram lá, signatários, que falam que a oferta, acho que na Folha 4, que a oferta habitacional não está presente. Nós temos hoje, inclusive, ampliação de linha de crédito, ou seja, o FGTS hoje financia de zero até 750 mil reais imóveis. não vi o sentido, muito sentido, nessa questão da crítica à política habitacional. Enfim, podemos até não concordar com ela, mas ela existe. O que eu achei mais difícil aí, nesse caso, inclusive, para justificar uma presença presença do CAU-BR dentro do plenário do Conselho de Cidades, esclarecendo mais uma vez para que o Conselho de Cidades tenha presença no próprio, o CAU tenha presença no Conselho de Cidades no próximo triênio, ele necessariamente terá que levar para dentro da Conferência Nacional de Cidades, que acontecerá dia 24 e 25 de novembro, novembro, de 20 a 24 de novembro, delegados que terão que votar necessariamente no segmento das entidades e dos conselhos profissionais, junto com o Confeia, com o IAB, com as universidades, e conseguindo o voto à vaga. Não existe outro jeito, não há indicação de entidades dentro do plenário do Conselho de Cidades. Então, essa manifestação, inclusive, esse documento, ele deverá ser levado para a plenária do Conselho de Cidades através de uma moção. Nós vamos ter que encaminhar isso lá dentro, quer seja pelas entidades, quer seja pelos delegados, oficialmente eleitos pelas conferências estaduais, para dentro do plenário da Conferência de Cidades. Não há nenhuma instância representativa que possa defender esse documento. Mas eu fico muito preocupada com o conselheiro que sou do CAU-BR, com a questão crucial, inclusive, que move a existência de uma comissão de política urbana e ambiental. É como o CAU, com as atribuições que a lei lhe dá para existir, vai entrar nessa questão da política urbana, ou seja, do exercício profissional ligado aos arquitetos e urbanistas ligados às cidades brasileiras, como nós vamos intervir nisso? De forma concreta, positiva. Eu não vejo isso no documento, eu não vejo no momento a expressão de como o CAU pode intervir nisso. É isso, eu vejo nesse caso, esse documento, no meu entendimento, ele carece de uma revisão e até de uma melhor discussão por parte da Comissão de Política Urbana, findo a execução das atividades dentro dessa reunião extraordinária da comissão. Bem, eu interpreto, não sei se interpretei corretamente na fala da colega Cláudia, já praticamente o encaminhamento contrário à aprovação pelo plenário desse documento como um objeto a ser encaminhado ao governo. É isso, Cláudia? Acho que não. É isso, Cláudia? Eu, particularmente, acho que ele não está amadurecido para poder ser levado à frente como um documento oficial do CAU-BR. Ok. Salvo o melhor juízo. Eu passo, então, para o colega Paulo Armindo, para ele fazer as considerações dele e, conforme seja, fazer o encaminhamento. Não, preste atenção. Aqui foram levantadas algumas questões. A questão do avanço tecnológico e tudo mais, nós sabemos disso, há uma revolução muito celere. Agora, a questão, a meu ver, mais grave é a questão política, internamente. Apesar de todos esses esforços que foram já mencionados aqui pela Cláudia, a gente sabe que o resultado, o produto, não é de nenhuma maneira satisfatória. Nós não estamos fazendo crítica, pelo contrário. aqui, eu acho que você não acompanha bem, a aplicação obrigatória dos instrumentos legais existentes, está com o Estatuto da Cidade, Política Nacional de Habitação, Interesse Social, Lei de Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional, Imobilidade Urbana, Lei das Águas, dentre outros, somam-se outras importantes para a superação dessa desigualdade, destacando-se a necessidade de integração das diversas políticas setoriais e aplicação coordenada dos instrumentos legais existentes e integração das agências estatais aplicadoras dessa política. Nós não estamos negando, agora, há uma setorização muito forte e uma desarticulação desses vários setores. É comum se fazer um conjunto habitacional, não é responsabilidade da operadora, no caso a caixa, fazer a escola, mas isso é responsabilidade do município, mas o município não faz. Por isso que nós estamos cobrando, e são uma série de sugestões aqui, como uma condição de preliminar para o financiamento um compromisso formal, não apenas de construir, como também de dar os recursos humanos para que funcione, o serviço de saúde, o serviço de educação e outro creche e assim por diante. Então, o seguinte, não há aqui crítica nenhuma, foi até um dos cuidados que nós tivemos, foi esse. Há uma série de sugestões aqui. A criação, por exemplo, que está aqui muito bem com várias indicações, de um sistema nacional de indicadores urbanos é uma coisa fundamental. Os dados já existem, mas não estão sendo cruzados. o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, faz isso com indicadores econômicos, ou até mesmo de força de trabalho e tudo mais, mas no caso da habitação, nós não temos esses mecanismos disso. Isso já é um elemento muito importante de sugestão nossa da necessidade de se criar um banco, um grande banco de dados capaz de dar transparência a todo esse processo, ver como é que estão sendo distribuídos esses investimentos no território nacional e assim por diante, e que é uma forma de controle da sociedade, mais do que isso, como um instrumento de apoio à própria política governamental, e como toda política, política governamental urbana e ambiental. E uma preocupação com os aspectos de casamento da política urbana e com a política ambiental, com monitoração de risco, com uma série de cuidados que estão aqui formulados. Eu acho muito clara a posição nossa. Nós estamos oferecendo, digamos assim, uma assessoria ao governo se ele achar conveniente. Nós não fizemos, pelo contrário, outros documentos que foram produzidos por entidade são críticos, nós não entramos nessa. documentos críticos são simplesmente colocados na gaveta. Nós estamos aqui dando indicadores de como melhorar essa política urbana. Naturalmente, que esse é apenas o chute inicial, esse não é, de maneira nenhuma, o resultado de uma política do caos sobre isso. É a política, é o primeiro movimento. Eu acho que talvez seja interessante a divulgação desse documento. antes da aprovação, deixaríamos a aprovação para uma próxima plenária, para que os outros membros do Conselho possam ler, analisar e fazerem sugestões, eventuais críticas ou coisa que não vale. Mas é basicamente isso. Nós temos que fazer, acho que a Cláudia tem razão, um trabalho político junto a outras, as entidades que já têm assento dentro do Conselho da Cidade e dos delegados para que a gente possa lograr um assento. Agora, fica o apelo da gente poder estabelecer um diálogo permanente, como é a nota final, com esses organismos, com esses ministérios, meio ambiente, Ministério das Cidades e de planejamento, que, inclusive, Gilson chamou muita atenção, que já na administração dele, no IAB, foi mais sensível até do que o Ministério das Cidades na realização de alguns programas e concursos e coisa que não vale. Bom, isso é o ponto inicial da questão. Eu achei que era conveniente a gente fazer a leitura nessa sessão. Eu acho, estou sugerindo aqui, que isso seja objeto realmente de divulgação e mais de consideração pelos presentes e pelos presentes e pelos que não estão aqui no momento, e que depois, numa próxima reunião, ela possa ser, uma próxima plenária possa ser discutida e aprovada por esse plenário. Eram esses os pontos que eu queria escravizar. Muito bem, Paulo Armindo, como o próprio relator da matéria sugere que seja guardado uma próxima plenária para tomar alguma deliberação sobre o assunto, eu acho que ele pode acatar, pode tomar como ponto de referência esse encaminhamento, será dado, então, para divulgação ao documento e solicitaremos ao presidente que paute para a deliberação na plenária do mês de novembro. Certo assim? Está bem, acho que está ótimo. Sim, no Dropbox, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o quanto antes, já que ele está pronto, o quanto antes colocaria no Dropbox. Com isso, nós concluímos a ordem do dia, restam agora, então, as comunicações dos conselheiros, eu tenho aqui já a inscrição do nome do Laércio, quem desejar se manifestar, que solicite para que a gente efetivamente conclua no prazo regimental essa nossa reunião. Por favor, Laércio. O alto, presidente, é rápido, aqui a pedido do presidente do Calparaná, eu informo aos conselheiros, aos colegas conselheiros, que o Calparaná, ele estaria, vai estar inaugurando agora, nesse mês de outubro, quatro escritórios regionais. Na ordem seguinte, Cascavel, dia 9 de outubro, Pato Branco, 28 de outubro, Apucarana, 30 de outubro, Londrina, 31 de outubro. E ainda tem um quinto escritório regional, que seria o de Maringá, com data ainda a ser definida. Então, eu só queria, só para levar ao conhecimento dos colegas, essa ordem aqui de inauguração dos nossos escritórios regionais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Laércio. Continua, facultada a palavra aos colegas para as comunicações. Bom, parece que não temos mais comunicações. São 17 horas e 20 minutos. Conseguimos, então, vencer nossa pauta com antecedência de 40 minutos. Agradeço a presença de todos nessa semana que foi tão intensa para nós do Conselho Diretor de quatro dias consecutivos. Desejo a todos uma excelente volta para casa e daqui a duas semanas nos reencontramos na reunião das comissões. Obrigado e boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto